Fala galera, eu sou o Fernando Santos, conhecido como Fernandão, do meio que eu vivi muito tempo no futebol. Estou aqui para inaugurar o StoryCast, ser um dos capitães do StoryCast, junto com o meu sócio e grande amigo Anselmo Paiva. Super famoso! De lá no céu! Confia muito, né? E a gente está trazendo para vocês aqui um papo bem legal. Acho que a gente, como capitães do StoryCast, a gente foi perfeito, a gente trouxe um general. Isso! A gente trouxe um general. A gente começa lá por cima, né? A gente começa a bater de lá de cima. Um cara que é especial para o Anselmo, de início, depois que ele tomou para mim. E é uma honra poder tê-lo aqui. Igor Rabelo, zagueiro, caminhão da esquerda, da direita. Um cara especial para a empresa, especial para a chapa esporte, que é um segmento que eles têm aqui no braço. Precisou atacar, né? Isso aí. Ó, é... A gente já está trabalhando para... Atacante. Matheus já está... É. Pô, ele precisa em primeira mão. Em primeira mão. Matheus, em primeira mão. Atacante. Futuro atacante. Atacante, esvagueiro, não conhece nada. A família já tem o conhecimento daquela região, entendeu? Pensa no lado positivo. Pode ser moleiro. Não, mas só... Não, moleiro naquela atacante, ó, ganha bem, ganha melhor. Isso aí. Só garantido. Está quantos anos? 26. 26. Agora abriu o passo 27. E aí já estou com uma idade aí... No auge, né? Está perdendo. É uma idade na carreira de futebol que você está no auge nessa carreira. Nem tão novo, nem tão experiente, né? Ficar no auge. Então, seguir aí, pensando aí na idade de outra coisa boa, né? Para fazer... Tem certeza, né? Vindo de você. Eu tenho que conhecer você. Mesmo quando... Não estiver muito bom, tu vai ficar melhor. Tenho certeza disso. A gente fez uma pautazinha aqui, meio... Só para a gente se organizar, de forma cronológica. Cara... Aí que, de repente, ó... Vou jogar bola. Vou jogar bola. Vai, me deram para jogar bola, quero que o jogador. Como é que foi? Na verdade, não foi bem assim, né? Quebrava tudo em casa. Chutando bola, cara. Assim, sentindo a minha mãe. Tudo que ficava em cima das mesas, né? Ficando as coisas. E minha irmã fazia balé, já. E eu não fazia nada. Só que quebrava as coisas em casa. Aí, o que aconteceu? A gente... Como minha irmã fazia balé à tarde, ali... Ele resolveu me colocar em algum esporte para fazer alguma coisa. Gastar essa energia que eu tinha, né? Para não quebrar as coisas em casa. Aí, eles resolveram me colocar no judô. Aí, de início, eu comecei fazendo judô perto da minha irmã, porque aí os dois que me tomam o próximo, né? E aí, comecei fazendo judô, judô e tal. Aí, até que o professor não foi mais, cara. Deixou de ir. E aí, a gente chegou no local, o professor tem até a porta, se eu procurar aqui, eu acho. O professor não foi mais na aula e, tipo, vai para onde agora, olha o que ele. Aí, quando a gente olha assim para o lado, tinha um colégio, eu não lembro nota agora, ali no... Em Chica Patrão, entendeu? É... Daquela que eu estava lá aqui, perto do Center Shopping. Um colégio que tinha escolinha, né? De futebol. Pô, a gente olhou... Meus pais, né? Pô, vou colocar o livro ali, né? Para eles fazerem uma coisa. E aí, como eu chutar a bola em casa, vamos ver, né? Quem ver... Não, o vídeo do teu pai não jogava a bola. Vamos jogar. Não, o pai... É... Era craque, mas ele vai... Ele vai assistir demônio agora. Ele parou para mim. A atuação que eu vi dele... A atuação é assim, tá? Onde é que vem a... Essa coisa é necessária. Ele falou assim... Eu que jogador? Foi que jogador? Foi que jogador? Não é bom? Ele falou que ele jogava muito bem. É... Isso aí é história, né? É... Pai, não dá para contestar muito. Tá bom, né? Vamos aceitar a conta fala. Não dá para contestar muito. Pô, mas que legal. Aí começou a jogar ali... Aí, pô... Comecei a escolinha ali... Pô, estou me destacando na escolinha... Estou me destacando na escolinha... Aí o professor da escolinha falou, pô... Estou pensando em te levar... Eu e mais um... Um companheiro... Que é meu amigo, que é o Felipe. Aí ele... Até hoje ele está amigo? É meu amigo, até hoje. Vou levar... Vou levar vocês lá para Madureira. Para fazer um teste na Madureira. Tudo sabe? Eu estou contando isso. Quantos anos você tinha? Aí estamos aqui... Oito... Oito... Oito anos... Oito anos... Interessante. Aí... A gente começou a... A ir com Madureira. Aí começou o Putsal. Só que meus pais trabalhavam... Dia tudo, né? Então assim... O Putsal... Alguém teria que me levar. Noite horrível. Era a noite. Era a noite. Era a noite, assim. Aí... Entrou novo na história. Novo que... Depois ali começou a me levar bastante. Claro que meus pais... Sempre acompanhavam também. Mas não durante a semana tanto. Porque tinha um trabalho. E aí... Eles tinham que... Correr atrás do ponto também, né? Alguém teria que... Alguém tem que... Alguém tem que... Alguém tem que... Alguém tem que levar tudo. Aí meu... Alguém começou a me agitar. Tipo... A me levar. Senão... Não conseguiria. Porque meus pais... Não vão poder... Largar o emprego. Pra ficar me levando. Aí meu alguém começou a levar. Do Putsal. E comecei a cair no... No Madureira. No Putsal. Comecei no Putsal. No Madureira. No Madureira não podia. Essa dizem que a gente... Contando tudo. É... Mas é legal. A intenção daquilo... É isso. É... É mostrar pra galera... Quem é ruído. Porque... Depois do Tinar é muito fácil. É. É da boa. É o general do ADF. É da boa. Mas... Quando ele era... Soldado raro. O chão. O chão. Hoje em dia ele... Não vê. O pessoal não vê. Agora... É... Foi... Foi batalha. Uma boa pra centro a baixo. Comigo. É... Mais uma boa. Como é que tu chegou no campo? Então... Aí... No campo a gente já... Já pulou uma parte de uma carreira de futsal. Eu ganhei muito com futsal. Eu comecei no futsal. E foi... Tendo aquela transição que puxaram você... Sei lá pro campo? Então... Aí o campo já... Foi lá no... Foi quando eu cheguei no Pulimense. Sim. Foi quando eu passei futsal no Pulimense. No Pulimense. No Pulimense. Aí já pulou uma grande história assim do... Do futsal. Que aí eu tive uma carreira toda no futsal. Até onde conta com a gente. Não. Não. Mas foi do Madureira. Foi do Madureira. Foi do Madureira. Aí destaquei lá e tal. Foi o ano. Pô. Aí tu me pega. É... Aí mata. Foi o ano. Eu joguei salão no Madureira. Eu joguei salão no Madureira. Eu joguei salão no Madureira em 95. Caraca. Caraca. Eu não entendi. Só entrei mesmo. Eu não entendi. Pô, irmão. Se o jogo não é pra mim não. Pô. Eu fiquei tempo aí, pô. Só que aí teve aí. Eu passei por... O Drajaú. Outro do Drajaú. Aí, pô. Fazia... Eu também jogava muita liga. Sabe? Um campeonato de liga assim. Porque tem a federação, né? E tem os campeonatos de liga. Eu fui de salão. Aí também ficou... O Jorge Boromo também. Que ajudou bastante. Que levava pra liga no Madureira. Porque eu... Então tava... Uma situação tão boa no futsal. Coisa que... Futebol acontece. Que a gente sabe, né? E aí até que surgiu uma oportunidade de providência. Que eu tava fazendo um treino... Pra melhorar assim, é... Técnico, né? O treinador era do... Do Fluminense. Que era... Ele acho que tava no Vasco. Eu sabia o meu trabalho. Ele... Eu comecei a fazer uma treinação específica com ele. Direto. Aí ele... Pô... Então tava jogando meu lugar. Um momento. De federação. Aí ele falou... Pô... Vocês podem... Porque você vai lá treinar o Fluminense lá. Você vai treinar o Fluminense. Sem compromisso. Sem... Não tem dúvida de palavra, né? Você... Vai lá treinar. Aí você pode tomar uma roupa... Acho que tinha uma... Esqueci... Um branco. Um sapo verde. Alguma coisa assim. E os federados já tudo uniformizaram, né? Tem corretinha. Tem corretinha. Aí eu falei... Tá bom. Tá bom. Tem uma roupa assim pra baixo comigo. Onde pode falar pra trás. Tá bom. Sempre comigo. Me acompanhando. Aí... Comecei a ir pra lá. Fazer os treinos assim. Aí eu falei... Pô... Vou ficar aqui só treinando, né? Se eu não tô pra treinar. Não vai aí. Treinar nem nada. Aí passou um tempo... Cheio de crack, né? Nessa época cheio de crack, né? Na base, né? Sabe? É... Pô... Ligou aqui... Aí... Passou um tempo... Eles... Um dia que eles falavam... Pô... Entraram lá. Tudo com medo e tal. Não sei o que. Aí... Entenderaram. Aí começou. Eu comecei a ir pros Jogos e tal. Eu lembro até hoje. Quando eu cheguei com o primeiro uniforme em casa, cara. Porque eu vinha pro maior rua de ônibus. Aí... Não avalecia um pouco antes. Eu descia depois. No outro ponto. Aí... Minha mãe ou meu pai ficavam num ponto me esperando. Porque era tarde da noite. Porque o sal era... Terminava tarde. 11 e pouca da noite. Sei lá. Chegava em casa. Aí... Meu pai ou minha mãe não lembra que se eu vi. Viu? Aí... Quando nós deram a porta sendo toda uniformizada. Com vence assim, né? É uma conquista, cara. Isso aí pra mim foi marcante. Essa situação quando eu cheguei em casa. Pra mim foi... Muito marcante na minha vida. Falou até aquele... Lembra do jogador... Preto Casagrande? Sim, sim. Aí eu encontrei ele. 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 Aí o Preto Casagrande. Porque eu tinha um cabelo grande mesmo. E ele também tinha um cabelo cabeludo. Aí o Preto Casagrande. Aí eu coli foda assim. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Aí eu comecei ali e tal. Aí o... A pessoa, o Fox também. Que ele levava o campo. Né? E só jogava no futsal. E aí também o Fernando. Que era o Olheiro. Que o Fluminense. Que ele olhava os jogadores na base futsal. E levava o campo. Né? Aí ele me viu. Mas antes. Eu tô lembrando aqui. Vai, vai. Bom. Antes disso. Quando eu jogava... Fluminense ali futsal. Antes agora que eu não vou entrar exatamente no ponto. Eu... Apareceu uma peneira. Essa tem que contar. Essa é... É a porra. Essa aqui no avô. Tem que contar no avô. Mas só com uns testes pra eu fazer. No Botafogo. E no Fluminense. Peneira. Aquela aqui do... O do Botafogo era do... Tipo assim. Tinha um tio meu que trabalhava no... Que eu fazia o trisco do Sub-20. E o Fluminense era a peneira normal. Tipo assim. Chegava lá. Eles tinham... Sei lá. Cinco vezes de treino. Quatro vezes de treino. E aí eles davam o resultado. Se eu ia ficar ou não. Aí beleza. Aí... Porra. Fui pra peneira do... 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 Do Fluminense. Aí fiquei fazendo a peneira do Fluminense. Aí depois cheguei lá. Pra fazer. Aí eu falei que era... Do Fluminense. Exato. Eu jogava... E o voo era back. Isso aí. Back, parada. Aí... Aí... Aí tu... Jogia a esquerda. Ah... Meio campo. Aí treinando meio campo. Eu acho que eu perdi na hora. Aí... Porra. Último treino que ele sempre... Me fecha lá. Faltou um zagueiro. Aí eu falei. Tá. Eu faço, pô. Aí eu fiz. Fiz um zagueiro. Pô. Entrei bem. Acabou. Inclusive o cara estava no resultado. Se passou ou não. Aí o cara falou assim. Pô. É... Então. De mim não vai não. Pra continuar aqui. Mais desadia. Você pode voltar ali. Porra. Aí eu falei. Tá. Eu dou a resposta. Tipo assim. Se eu voltar. 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 Tinha um filho de sangue. Aí eu fui lá. Cheguei no carro. Porque esse dia. Eu vou me voltar de carro. Aí o último dia de teste. Eu me voltar de carro. Eu fui. Eu cheguei lá. Falei. Pô. Isso. Se eu voltar. Vai ter que ser desagueiro. Aí eu. Não. 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 Eu vou colocar. Não. Fui embora. Não voltei mais. Fui embora. Eu não voltei mais. Não queria que fosse sangueiro. Não. Isso é brincadeira. Isso é isso. Fui embora. Essa história. Foi entre vocês. Eu ia ter esse milagre. Não. 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 Ele teve que acertar. Por isso que eu tinha que parar a conversa. Não. Não pode fazer. Caraca. Não. Aí o Botafogo lá. Na época que o cara me chamou para voltar para o Fluminense na Olívia. Eu estava treinando um Botafogo de teste lá. Treinando o meu tio que estava trabalhando lá e colocou a fazer o teste. Aí eu treinava lá. E como os três não erram todos os dias. Acho que ela. Cada um. Dava para. Beleza. Aí o que acontece. Eu fui para o Fluminense. E se eu estava treinando o Botafogo também. O cara começa a me chamar. Eu vou falar. Eu fui. Aí o cara falou assim. Ah. Vai lá na quarta. Só que na quarta. Quando eu fui. Nessa época. Era tipo assim. Dividido. Por ano. Novo 4. Novo 5. Tudo. Por ano. Já estava assim. Que bom. Já estava. Aí quando eu cheguei lá. Era um ano. Era nove e quatro. O cara não falou o dia errado. Era ruim. Aí eu cheguei lá. Fui falar com o cara. Aí o Marcelo Diego. Mas hoje não é o. De autoridade. Mas vamos lá. Vamos treinar. Fica aí. Já está aí. Vamos treinar. Aí ele perguntou. O que você joga? Pôrra. Volante. 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 Aí ele voltou. Meio campo. Virou o volante. Aí ele voltou. Já estava jogando. Já estava jogando. Aí ele. Ele olhou para ele. Falou assim. Volante. Desse tamanho. Desse tamanho. Zagueiro. Aí eu falei. Caraca. De louça. Já tinha ele. Mas era volante. Já era. Assim. Já era maior que os dois. Já era bem marca. Na idade. Tem uma diferença. Pôrra. Estava com os caras do mundo. Mas era que fazia uma diferença. Olha lá. Aí. Aí fui treinar. Desagero. Aí. Pôrra. E essa de. Pôrra. Tem um lado. Uma escolha. Me fez. É. Põe. Aí. Põe. Põe. Aí. Põe. Eu só fui conhecer a avó dele uns 3 anos depois, que era só o avô dele que falaram? Mas o que foi isso? Te indicaram? Alguém pediu o livro? O avô dele e o pai são amigos de uma pessoa ligada ao Martinelli. É, o meu tio. Isso, trabalha com o Martinelli. Na época, o Martinelli tem as construções, aí eles faziam muita coisa. E aí, ficou, ele levou lá, escutando. Na época, o escritório nosso era lá na... Eu lembro da primeira vez que ele pegou lá, com o avô dele. E esses dias... Não, não era seletivo mesmo. Não, não era igual, mas... Ele sempre ia lá, o avô dele sempre... Eu tive no evento lá do Chá de Revelação, E aí, toda vez que ele compra, ele fala... Aí, essa vez, agora, ele me passou a dieta do... O avô dele. O avô dele. Eu levava ele no evento, e o Igor era o seguinte... O Fluminense dava um pão com presunto e queijo. Aí, ele pegava o pão... Eu pegava com os mais pobres vizinhos... E aí, eu saia, eu tive que parar no primeiro bar pra comprar um joelho de presente. Aí, ele tinha um maravilhoso. Aí, eu fazia a boa ação. Aí, eu comprava a boa ação pro velho. Era o joelho. Aí, ele comia o joelho quando saia. Aí, eu levava ele pra escola. Chegava lá e já tava com o furo de novo. Era outro joelho de novo. Era outro joelho de novo. Mas, teve uma época... Era o ouvido a joelho de presente. Na época, ele treinava futsal em campo. E aí, o campo era a tarde. O pote estava de manhã. Aí, pegava o ônibus lá pra cima. Era o ônibus pra venência. Aí, pô, treinava a tarde. E depois, daí, futsal à noite. Viu? O futsal já dava uma graninha? Futsal, cara, não. Não, não dava nada. No máximo, ajuda, assim... Era muito, assim... Os olhos só foram lá. Passaram essas coisas, né? Aí, pô, meu avô era brincadeira. Porque eu tenho idade comia. Chegava lá e tava com fome. Fome comia. Tem uma época que eu fui até pra nutricionista, pô. Porque... Pô, já tava com o bochechão um dia. Só com ele. Eu não conheci. Eu 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 conheci. Tu sai pra um truque, mano. Quer? Toma. Eu conheci, uma porra. Aí eu comeria, tipo assim, Porque a mama tem lá no... Eu conheci uma pizza, assim. Ela tem até hoje lá. A menina fica lá dentro do truque. Que ela tem em lanche. Uma pizza, assim, cheio de maolese. Quer de chute, cara. Nossa espécie... Aí toma, tô dentro. Ai acabou ali. Aí a mala ali? Chegava lá. Ah, foi de sol. O pô. Já de novo, é igual hoje. A mala lá pra trazer de volta, né. Porque era tarde da noite. Então ele já ia direto pra lá, por mais tarde, ficaram esperando lá. Aí chegava ele e já falava, ó, 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 comia de novo. Aí eu, coxinha de galinha, com a doutrina, chegou uma vez, me viu com essa pizza e ele falou assim, ó, a mulher vai lá no funcionário, sei lá. Aí comecei a focar mesmo na alimentação. Não, não. Era a Renata já? Eu acho que era a Renata. Eu não sei mesmo, assim, se era ela, mas eu acho que era. Caraca, velho. Caraca, velho. A família do preparador infantil. Ah, a família é a minha história, tem? Não, tem. Tem? Não. Viarista. É, ali é. É, ali é, ali é. Ah, pelo menos eu vou trabalhar com ele, pô. Eu trabalhei com ele. Como é que essa parte do Fluminense foi chegando pelo que é... É. Não tem um... É complicado, cara. Eu, assim... Eu tomo tempo lá, cara. Fiquei ali seis, sete anos. Pô, tal, assim, seis, sete anos. E, assim, achei muito carinho pelo Fluminense, né? Foi uma carreira grande ali, eu criou uma mão de baile, né? Foi um momento ali com dezesseis anos. Foi seis, sete anos na base. Ou... Ponto. Você vai jogando na base. Foi. Foi. Foi isso? Foi. Aí, sai com dezesseis anos. Aí, pronto. Aí, o que acontece? Aí, com dezesseis anos ali, é aquele momento do contrato, né? É aquele primeiro contrato profissional, né? Que já... Já começa a pensar, que começa a ver os jogadores fazendo o primeiro contrato. E aí, foi um momento que eu achei que o Fluminense não me valorizou. Tipo, não só pelo momento, mas, assim, pela minha história no clube que eu tinha na base. Tipo, ah, foi bastante tempo que ele tá aqui e tal. Tá aqui com a gente, aqui ó. Conhecemos o jogador e tal. E eu acho que, assim, faltou um pouco de critério dele lá. Não sei o que houve, mas foi um momento bem de... Assim, que chateou bastante lá. E... Pô, os caras chegaram num momento que... Quase todo mundo já tinha um contrato e você, naquela expectativa... Na época, eu não tava titular, absoluto. Mas, assim, eu sempre tava ali, eu jogava. Saía, jogava também. Tava sempre no jogo. É, tava sempre no jogo, por exemplo. Aí... Foi que eles... Aí chegou, tinha eu e mais um zagueiro. Eles estavam meio que imolando, assim. Né? E aí a gente perguntava... Pô, o treinador chegava pra aquela loja ali. Terei pra funcionar com você. Já tá com eles agora e tal. Já passei o que eu acho. Aí... Passou esse... Esse tempo assim, o cara meio... Tá ficando louco, né? Óbvio, né? E... Aí, pô... A gente querendo sair, né? Pensando, pô, sair e tal. Saí, saí, saí. Aí... Fez um campeonato. E eu ia pra todos os campeonatos. Nunca fiquei fora de nenhum campeonato. Aí fiquei fora de algum campeonato, assim, que... Eles pintei pra levar a mala todo mundo, todo dia. Pra viagem. Ali era todo mundo liado. Porra! Pensei pro grávida. Porque... Eu já tava chateado. Eu já tava chateado. Ali foi a bota d'água. Ali foi... Pra acabar... A história, né? Aí... Cheguei lá. Eu já colhava, porque eu tinha entrado um tipo pro lado. Falei, pô... Falei, pô... Porque eu vou, né? Pô, vai pra viagem. Pô, paria! Aí ficava falando uma convocação pra viagem. E aí... Não tava. Só não sei. O outro, o outro também não. Estava não. Foi? Não lembro agora. Não lembro. Não lembro. E aí... Porque aí arrebenta mais ainda pro cara, né? Só fiquei... Só ficou eu. Aí... Isso é igual na escola quando você vê que ficou retornado. Ah, isso aí... Pra você só no profissional. Isso aí foi grava. Porque aí eu falei. Acabou. Mas... Eu quero sair muito. Entendeu? Aí eu... Falei com... Falei com... Falei com... Assim... Meu pai falava, né? Eu tava com o meu pai... Eu tava com o meu pai... É... 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 Mas... E aí como é que foi? Acho que... Muita gente fala assim... Muita gente fala assim... Pô... O Igor foi meu nome embora também. Não foi assim. É... Se tu parava ver... Quem falar... Quem sabe... Quem for falar disso... Fala assim... Pô... O Igor foi meu nome embora também. Não foi. Se tu parava... Porque a gente tava achando que... O Fluminense não tava valorizando. Não valorizam nada. Né? Então... A gente... Antecipou qualquer coisa. Pô... Já que não queira... Assinar o contrato... Tem outro lado que... Tá querendo. O Fluminense foi bem... Transparência. Não foi. Não teve nada de... Que eu vou passar... De... Nada de nada disso. Tá? Quando ele falou que tava insatisfeito. Ele não se sentia valorizado. Né? É... Se você sabe... Então vamos procurar um outro clube. O primeiro clube que a gente procurou... Foi o que eu perguntou... O treinador... Se você correta, né? E o Botafogo... Conhece que tinha jogou contra. Aí eu procurei o Sidney. Sidney. E eu... E aí eu falei... Sidney. Tá acontecendo isso e isso. Eu tenho um atleta... Que tava no Fluminense. Ele disse... Ó... Deixa eu ver aqui... O que o treinador... Ó... Acha dele. E aí... Uns quatro, cinco dias depois... Ele chega e diz... Ó... O treinador gosta dele. Não é o atleta. Não é o atleta. É o atleta. É o atleta. É... Se ele ficar livre... Se o Fluminense... Liberar ele... A gente procurou. E a gente... Eu fui ao Fluminense... E falei ao Fluminense... Ó... Você não tem interesse... Por isso... Por isso... Por isso... Por isso... Você tinha que renovar o contrato... Todo ano. Então... A gente não gostaria de renovar... Não é o que é? É o que é? É o que é? Foi quando ele assinou... Foi em outra forma... Foi em outra forma... Foi em outra forma... E aí... Tem uma história nele dentro dele... Mas tudo... Transparente... Tudo as traves... Não houve... A série de graças... Não tem nada disso... Não tem nada disso... Não fez corpo mole... Pois é... A história realmente... Foi bem legal... A história do Botafogo... E aí... Já estou mais... Exemplo da história... É... Bem legal... A história do Botafogo... Chegou... Do mestre... Do outro lugar... E por mais que vocês se enfrentem... Por mais que... Vocês joguem... Pela 5... 6, 7, 8... De alta... Por ano... É outro clube... É uma outra realidade... De outro lugar... Radical pra mim, cara... Sendo bem sincero... Assim... Eu não tinha mudado de clube... Até então... Assim... Assim... Da história no campo... Né... Então assim... Quando eu falei... Cara... Foi em falar... Tipo assim... Eu estava no ônibus... De eu lembro que é o ui... E... Quando foi no ônibus... Eu não tinha a possibilidade... Não estava... Porque o Botafogo... Não foi até a minha... A gente... Ficou um todo... Sim... Aí... Bom... O trabalho do... O trabalho do agente... Nesse momento... Que o cara tem que saber... Que aquilo lá vem... Eu... Estava voltando assim... Com ônibus... Com violência... E eu já sabia... Que eu não ia ficar... Foi bravo... Porque eu estava acostumado... Com uma... Dia a dia... Uma rotina... Uma rotina... Amigos... Amigos... E aí... Foi bravo... Porque ele... Que bate assim... Que ela... Depois vai lá... Como é seu celular e tal... Ou isso dá por que você... Se for... Não conseguiu... É... Porque assim... Ele queria que fosse lá... Claro... Porque ele queria... Que ele está ambientado... Porque ele está... Na minha tela... Porque ele tá na zona de conforto... Exatamente... Ele está confortável... Já conhece tudo... Sabe como chegar... Sabe como ir... Mudar de uma... Desse jeito... É, é natural, é difícil, é a idade, é muito bom, é adolescente, o cara mudou-se muito, e era até perigoso, um cara que não conseguia entender, mas não é que é um pouco mais difícil, mas tem gente que recebe muito mal a mudança, ainda mais essa forma, é muito legal, e também o Botafogo era em Caio Martins. No início era a Marechal, que alegria, que bom. Não, não era muito mal, mas, pelo menos isso melhorou, era mais perto, era mais perto, era mais perto. E você tem a certeza que o treinador te quer, te quer, isso que foi o facilitador, porque isso é o que eu tinha que apresentar, entendeu? É maneiro, é maneiro. Chegou lá, eu sei que chegou no Juvenil. Chegou Juvenil, primeiro ou segundo ano? Primeiro ano, eu era em 16 anos, primeiro ano. Depois do ano Juvenil, porque eu tô convocado em 20. Só no ano de 18. Pô, mas no Juvenil, cara, agora lembrando assim, eu cheguei no primeiro ano. Quando eu tava no segundo, eu peguei um período que foi lá no período profissional. Tinha um mês e pouco. Lá no profissional direto, lá na... Pegou o Botafogo aí, vocês viram do outro lado, que eu tava filmando. É, até a memória boa, né? Eu peguei um período de um mês e pouco, cara, que era lá no... Te lembra do lugar? Aquele lá que é do vôlei? Sacarela. Do profissional. Aí eu peguei um mês e pouco. Um profissional, pô, imagina, pra cabeça. Um ano atrás, eu tava naquela situação que não é esse. Um ano depois, tu tava... Pois não, né? Naquele momento, lá, um treinador que você podia descartar era o cara, que eu tava sempre trabalhando, sempre trabalhando de bom, Tão diferente, né? Além disso, ele é um bom treinador. Gente boa pra caramba, pô. E amanhã, você tá com certeza. Eu peguei um período grande lá no ano. Fiz com 17. Fiz com 17. Fiz com 17. Mas deve ter sido maturador precoce, que eu cresci mais rápido. Quando eu comecei, ó... Eu já era alto. Só que tava aí chadinho alto. Comecei, parou de comer joelhos? Exatamente. Não, sei, velho. Pra escola. Percentual de gordura dentro da 10. Olha a rotina do cara. Sete horas da manhã, na sala de aula. Aí, pô, eu saí da escola ali, meio-dia, o colégio já era perto. Agora, já que era pra Guarar? Já que era pra Guarar. Aí, na Fuguesia, ali, não tava... Aí, o colégio já era perto. Ele estuda, ele era pertinho, né? Só que, pô, saí meio-dia da escola. O ônibus que eu tinha que pegar, pra equilibrência, era meio de 45. Senão, não pegava. Atrasava pro outro lá. De um ônibus lotado. Aí, eu saí do colégio. Aí, comia correndo. Aí, no colégio, o lanche lá do colégio, era salgado com refrigerante. Então, pegava, ó. Eu chegava assim, ó. Era a promoção. Salgado, um copo de refrigerante. Aí, eu, pô, cheio de sede. Bebeu refrigerante, chegava uma mulher de novo, e disse, ah, mais um copinho. Um. Dois copos de refrigerante. Ah, pô. Dois copos de refrigerante, mas salgado. Não, não, não. Não, não. Porra, eu tinha alimentado o cara. Aí, saia do tempo da pizza. Aí, depois do salgado. Aí, a gente ia dar 11 e pouca da noite. Pô. E foguinha pra caramba de adubo. E lá. O que tinha que acordar cedo do colégio lá. Aí, pô. Quando eu fui pra nutricionista, aí, homem passou pra me alimentar, pô, lá em casa foi uma mudança radical. O problema de começar a fazer pãozinho com queijo, levar pra lancheira na escola. Tem que ir todo mundo. Pô, cara. Isso é maneiro. Sustagem. Sustaginando. Ser maneiro. Sustagem. Porque faz parte da construção. Exatamente. Caiu. Sustagem. Sustagem. Direto sustagem. Não. Aí, porque... Pô, mas... Porque isso te mantém. Já por esse público de cara, eles dizem que, já, com o período da tua adolescência, você tem que ser ali. Porque se você não se alimentar de forma adequada, afeta o relacionamento. Lá em cima. É igual quando você tá em 19, 20 anos, você tá se firmando como profissional, tá? Ele tem muito força, tá fazendo o feramento profissional já. Se você não se cuidar, aí é uma parada de doitado, caramba, o que que você tá falando aqui do livro? Lá na frente, você faz falta. Não. Não. Não tá balançando um balão dele, tava no barco, o cara falou, pô, cara, esse cara joga demais, mas... Quando ele tava se estabilizando como profissional, fazendo o cara mesmo, foi só que o cara não entrou. Aí, não, aí o cara não, o cara foi estrela, foi tudo, só que... com 31 anos, 30 anos, lesão de neve, não conseguia ter sequer, né, tipo, só que eu ia cortar. Pô, dessa maneira, cara, é, porque... a galera não imagina, não imagina que, pô, levava marmita, pratica que é só chegar lá, né, chegou. Por isso que é bom olhar aqui, tem que chegar lá, tem que chegar aqui. Aí, tipo, eu dou futebol em... lá no... dia 7, é lá em... em Saquarela. em Saquarela, e o período lá. Tem algum bom treinando, a coisa que alarga, mas será que é ansiedade, né, será que eu vou, será que... Tu acredita mais em tudo, a confiança é, é, porque... não tem lá, você jogava o quê? 11, mais 11 fora, mais 5, 6. 25, 27, no elenco. 30 anos... A gente, quando tá lá, tu imagina que... 21, vão rodar. Tu acha que tu vai, seguindo o coronaví, né, porque é um pouco da diversa. Você, mas quando subiu? Ah, agora eu não vou lembrar. Mas foi uma galera. Eu acho que nessa... do... quando eu tava com o 17 ano ali, que eu subi, não foi ninguém do último meio, só você, só eu. aí, tinha gente dos juniors, eu não lembro quem, agora... Mas, tinha um moleque de base que eu subiu. Assim, na época, o Jaysson, o Jaysson, subiu 20 ali, e subiu Gabriel, o Dóris já tava jogando, mas tinha subido também. Porque quando eu cheguei na base do Botafogo, eles eram juniores, e tavam os juniores, e eu e o Juvenil. Então, eles subiram na próxima ali. Quando eu fiz esse treino, eles subiram também, entendeu? Aí, o Dóris estourou ali. Aí, quando você desceu, ele subiu, voltou pro Juvenil, ou foi pro Juvenil? Aí, eu... Eu venho a falar. É... Eu acho que eu... Desci, o Juvenil, mas assim, teve um campeonato no Sul, foi aquele brasileiro que tinha, que já vem em dezembro. Um RS, né? que agora, que lá é. Que antigamente tinha Sub-17, o Sub-17, no mesmo lugar. Aí, eu fiz um... o campeonato pro Sub-17, e depois eu... Acabou o Sub-17, vai ficar, ó. Vai ficar aí. Não, vai ficar aí. vai ficar aí. Não, vai ficar aí. Não, vai ficar aí. Não, vai ficar aí. Eu voltei. Dois dias depois. Não, de avião. Mas aí, eu voltei. Dois dias depois, eu voltei no outro lugar. É um bagulho louco, né, cara? Eu fiquei lá, né? Eu queria treinar. E economizar passagem, avião, porra, o Jair, o Jair, se eu não me engano, ele tava longe hoje. É, ia ser. E aí, ele subiu com a sua hora, na mesma hora. Na mesma hora. Ele subiu... Esse campeonato, a ele foi o treinador? Não, ele subiu, aí eles colocaram a cidade, que é o Felipe. Felipe Conceição. Conceição. Era e não. no José São, Ele não foi só o campeonato, não. Que o Felipe esqueci o campeonato dele agora. Que é uma nova futebol, é da sua, então, eu não sei o que. Aí ele, eu era auxiliado Jair, né? Ele jogou esse campeonato O Anthony era 17 e ele ia subir Só que ele não subiu lá Porque ele não conhecia os jogadores Aí não deixaram o auxiliar Mas a ideia que ele já era Filipe Tigrão 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 Ele passou mal Ele não mudou Ele passou mal Ele se sentiu mal Ele falou pra que ele era aqui Ele não caiu na casa Cara, esse não era a Thailani Não sei se era A traição Vim falar Qual é a cidade que você fez Até hoje A gente acha que isso era sacanagem Pô, uma rapazada ficou Afavorada Afavorada Cheio de fome Viajou dois dias Quase Isso ai tô lembrando da China A China Era Com tudo que se mora Estou pra China com um bonapô Eu pensei que se quiser sair Essas viagens da base são muito reais É tanta história que não me lembro Um ano exatamente Mas eu fui pra China Foi isso que eu fiquei 27 Não, assim eu olhava Cinco a baixo Imagina o meu camarada Hoje eu tô de verdade no céu Não tô lembrando Não sabe que eu cheguei pra quinta não Foi lógico Desculpa Eu só gravo uma onda Não Mas eu lembro do céu Ali o último do avanço É Não, isso ai eu tenho que É um bom técnico É astuto Rapaz é bem 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 astuto Por isso que eu fui lá Tem que ser diferente E o 20 E o 20 Voltou Era o ultimo ano de 2017 Aí beleza Aí teve o dado no 20 Eu ganho No 20 na época Acho que era um 3 Não sei o que Mas ai no 20 Cara Foi bom demais Porque eu consegui ser campeão carioca Pelo motafogo E ai eu fui campeão em cima do No 20 Caraca E os caras estão pelo lado E os caras estão pelo lado O rapaz é bem astuto O que é isso? Ganhei lá Foi bom demais Foi bom demais Foi tipo uma resposta É Nem pros caras do campo Mas pra que ele tava de fora né É Eu fiz questão de eu apertar a mão dele Ah Pô cara Porque eu fiquei com a mágo assim um pouquinho sabe Porque É normal também Faz parte Faz parte do ser humano E ai eu lembro Eu lembro Até Eu lembro Até hoje que a gente Eu fui campeão carioca Eu fui começar a encarar marquinhos Aí Eu falei Vou lá falar pra gente Pra acertar a mão dele Porque Não assim Querendo tirar onda Não não A minha ideia não era querer tirar onda Eu não sou assim Querer Ah Tipo tirar onda Não Minha resposta foi Eu via a espalhando de campo Porque eu podia Não Você via pra ele Mas você via outro lugar Eu podia chegar Entendeu E aí Eu também Eu também Dar um beijo pra isso Sem desesperação Exatamente E eu lembro que tinha um Na época Acho que o O cara vai buscar E o cara da animais Estava lá de lado Foi todo tipo Que eu queria E o cara falou assim O cara falou assim O cara falou assim O cara falou assim Vocês deixaram embora Ah boa Não aconteceu isso aí Porque o cara da animais É melhor não É melhor que o título Pô Não Foi mais Foi mais 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 Depois desse título Eu fui Convocado pra seleção É isso Aí eu queria chegar Aí Eu tinha Uma coisa Espotífica A gente comenta Foi uma coisa assim Marcante também Então É só muito É o primeiro ano São 3 anos São 3 anos São 3 anos Hoje tem galera de vinho por ano Tem campeonato pra todo ano Mas o tipo de vinho Comporta 3 anos Como eu subi e desci algumas vezes Eu acho que foi o primeiro ano Eu subi várias vezes por botar fundo desse Então acho que é o primeiro ano Aí dependendo de como O campeonato Faz diferença Por quê? Porque A idade Pode estar ali com 18 anos Com cara de vinho Na base Faz diferença Faz diferença Mas foi o primeiro Foi o segundo Mas não era o último ano não E como é que foi lá? Porra Coisa pra onde? Não fica pra nada Aí eu fui Eu tava de festa Acabou com a madariota Eu sempre fui de férias Sim Aí eu fui de férias Tranquilo Fui mais férias Um rio Prainha Aí prainha Aí eu tava Como que foi a educação Eu tava 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 treinador Eu lembro dele aí Que eu gostei pra caral Nessa época era o Maurício Maurício Que eu tava lá no equipamento Sabe? Maurício Sim Que eu era um parceiro Esse aí Esse cara Melidou bastante Várias fases Até Fases Transcrição profissional E assim pra baixo Então Tem que lembrar dele Ele 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 Não é só Não foi só meu treinador Ele é amigo pessoal mesmo Eu considero ele Bom amigo Que maneiro Aí Pô Eu voltando da Zona Sul Eu lembro Exatamente Ele foi de carro Ele acabou de Começar a dirigir Querendo dirigir pra cima e pra baixo né Tirar carpeta Porque é dirigir E era boiagem É hoje É Chegando Chegando Novas 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 Seleção Vai ser difícil você acreditar Mas é verdade Aí Aí Eu mando Dirigindo Ali perto de São Conrado E Soar Soar aqui Entendendo Tá Tô mudando mensagem Aqui Mal ensino Entendeu Parabéns Aí 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 Meu Caralho Me ligou Aí Falei 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 Pô O carro não tá zoando aí Meu Deus de seleção Ai deve tá botando filho Ah tua pai também não sabia Eu sabia Tô botando filho e você aí Falei 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 É Falei 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 E aí, quem estava vendo, saiu notícia na internet, o pessoal foi vendo e mandou mensagem. Só que meu pai, na época, foi mexer no celular há pouco tempo, dois anos, sei lá. Meu pai não sabia nem o que era de sábio, nem nada. Então, como é que ele ia ver? Não ia passar na TV sub-vície, ia sem internet. Então, ele não sabia. Aí, foi que, não lembro exatamente se meu pai confirmou com o Carlão, uma coisa assim. E eu comecei a ver as notificações, aí tem convocação, convocação, e eu nervoso aqui. Então, ele falou, pô, tô acreditando, né? Convocação. Tô vendo, mas tô acreditando. Não falou um burinho, não falou nada, ninguém falou nada, ninguém falou nada. Pode ser que tivesse um buraco. A única coisa que tinha aparecido era um patrocinador, na época do... Fiquei mal ali, parecia um patrocinador. E aí, tava de olho assim, aí deram uma chuteira pra mim. Uma querendo, né? A única coisa nessa época aí foi isso. E o Macalive, pô, se continuar assim não vai passar mais nada. O CPF e o Clube, nada, não falaram nada. Então, a minha expectativa era zero. Na verdade, eu nem sabia que ia ter convocação de mim, né? A gente sabia que ia ter convocação de suprência. E os caras que foram, tudo tava no principal. Então, a minha expectativa de seleção era... Ela era campeão, tava feliz pra ter subido. Não na seleção brasileira, não pensavam. Então, aí, pô, eu... O Cláudio, que tava lá, me ligou, que tava no principal do Botafogo. Aí, ele me ligou, ó. Parabéns aí pela convocação. Falei, ó. 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 Ainda bem. Amanhã, você precisa falar no profissional. Vai treinar lá? Porque o profissional tá treinando. Eu tava no inferno Cansu de vinha. Então, eu vou, é como... Você vai apresentar? Vai lá pro profissional. Profissional lá treinar. Que amanhã? Quem eu tenho, ó. O profissional? Era Mansinho? Era Mansinho. Boa. No Cláudio, o Cláudio tá na treine. Falei. Agora... Eu, agora, o que você tá falando assim, O Foucault e o Foucault, um dos dois que me ajudaram Foucault que me ligou? É, mas Foucault que me ajudou Aí foi assim, aí eu... Na época o Yuri Babuti Sim, eu lembro dele Fava no Botafogo e foi convocado também Ele é da cidade? Ele é da cidade, só que ele tava lá no profissional de lá E aí eu comecei a ter um profissional ali E me esperava, aliás, pra seleção aí Foi lá, o pessoal tudo já era um profissional, eu na base Mal aí, assim, todo mundo já não, eu na base Quanto tempo você fica lá? Cara, o tempo lá da seleção Acho que a gente fez um período da grande, um período de treino E depois a gente fez um período de treino Um mês? É, foi aí, né? Porque a gente chegou numa semaninha de treino A gente da viagem pra Espanha, entendeu? Padrinho, Padrinho Valencia Curti Valencia Não vou ter errado não, né? Mas foi uma experiência, assim, sensacional Assim, a realidade é triste O que o cara fazia, ele exalava muito A seleção é, eu não paro e o cara troca um Aí cada um jogou, era um seis jogadores, cada um jogou três E aí, o que acontece? O Marlon O Marlon Que tava lá na... Tava no chaco, ali Ele deu um... Foi o Mance O Marlon, ele... Teve que voltar O Mance pediu ele de volta Pô, teve que voltar, o CP tava sendo zagueiro E aí, ele voltou Aí, sobrou pra mim sem o final Pra gente começar Ela sem o final pra gente começar Aí, eu vou lá e faço o gol ainda Caraca Foi dois a um Acho que foi o primeiro Não, mas a minha cabeça é... É, mas acho que foi o primeiro Mas foi de cabeça é... Não, foi, não foi de cabeça Não, foi de cabeça! E um carrinho assim de só Porra, o Porto Vista Viu? Isso aí vem lá no... Caraca 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 Aí, eu fiz o gol quando a gente entra Ficou pra final Ficou campeão Ficou Aí, eu voltei já na seleção Que era profissional Aí, fiquei no profissional Aí, foi no âmbito do rebateamento Mas aí, eu não cheguei a jogar Era o Mance no âmbito do rebateamento Aí, fiquei só no âmbito do rebateamento Foi em 2014 14? 2014 Ficou montado Ficou montado Ficou montado Ficou no profissional E... Aí, voltado Ficou na clara Ficou no profissional Ficou com direta no clara Ficou no profissional Aí, beleza Aí... Eu assuro pelo Aurora É, eu acho que ali no momento, como estava candidato, ele não botava para ele funcionar, né? Estava tipo assim, uma luta aí que ele não botava para ele. Ele preservou... Mas ele foi, não foi jogador. Ele preservou assim até lá. Ele preservou muito o ego disso daí, porque ele gostava e acreditava, mas tinha... É, talvez foi uma das primeiras coisas. É. Verdade, verdade. Olha ele. Sereno, não sei lá. Foi, 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 foi. Aí, fui dormir com alturas, né? Relacionamento, eu falei, pô, tem que ir bem jogar, né? Sair dele pra mim. Aí, foi um ano também complicado, né? Daqui, foi um ano de mudança de gestão, cada um de tudo, né? Foi o ano que entrou? Foi o cliente. Foi o CEP. É, o CEP. O CEP entrou em 15. Em 2015 o Maurício saiu e entrou no CEP. Isso. Entendeu? O Maurício. O Maurício, eu acho que dentro da história do Maurício, a melhor família da categoria do Maurício, eu lembro até o Maurício. Ele fez um trabalho na base... Não, ele fez um trabalho na base muito bom. Quando, quando eu joguei em Botafogo, comprei um competitinho com a cara do Maurício. Ele sempre acompanhou a base muito. É, eu lembro que ele ia nos jogos, né? Ele sabe que é raro você ver presidente de clube em jogos da categoria de vale. Ele sabe que eu não fiz. É, eu já fiz uma final. Já fiz uma final. Eu já fiz uma final. Um time para o Botafogo. Um time para o competitinho. Foi a época que o Botafogo, eu acho que é a maior venda do futebol brasileiro. $10 milhões de euros. De 100 mil reais de euros. A multa até o Vinicius Júnior. Até o Vinicius Júnior. Até o Vinicius Júnior e os 50 mil reais. Bom, de Viss, voltou para o Júnior. Aí, 2015, pré-temporada né? Eu fui. O que era o treinador? Aí fez a... Trouxe de novo, né? Aí veio o René Simões Simões aí Pô, mudou muito a guerra Trouxe muita gente Aí foi, trouxe uns 5 joguinhos Aí eu fiz até a temporada Mas aí eu já meio que Já senti que eu não ia Jogar pra um coitado de coisa Não, claro Essas coisas não irão me buscar Não, a escolha dele É a opção do amigo Então acho que ele confia Exatamente, viu? Mas foi tipo assim A expectativa que eu tinha foi assim Já que eu não joguei ali Agora a gente vai mudar uma oportunidade pra chorar, né? Pra jogar aí Aí, pô Não jogava, aí eu treinava, treinava Não jogava Aí veio o momento que ele falava Pra você Acho que Não jogava Não treinava Pode ser Não, não treinava Pode ser Aí Chegou um momento que ele falava Falei, cara, ela se jogava na base e tal Até aí tudo bem E Falei Bom, beleza Treinar aqui, vamos lá Pô Pra gente É muito bom isso Só que eu Eu tenho que ter uma Verdade na minha vontade É a competição Exatamente Aí Eu vivia com boa dose pra jogar Só que até o momento que eu falei Que eu perguntei pra ele Depois a gente falava que era Eu desci, treinar lá e jogar Aí foi um momento na minha vida que eu senti pra caramba Não Porque O que acontece Você pega um período ali De campeão seleção brasileira Profissional Aí tá um período Profissional Tá? Muda totalmente O que você tem na base Com profissional Então você tem uma Desde o café da manhã Então assim A bola, a diferença Exatamente Tudo Então eu já tava com uma Eu já vim sendo uma rotina que tava muito diferente Com o café da manhã melhor Corpo a melhor Com tudo melhor E aí E aí Você vai descer Treinar e jogar lá Direto E eu falando Pô Eu tenho como eu vou treinar aqui Eu ia falar pra ele Eu treino aqui Por isso um dia antes Jogo Ah não Eu treino antes Eu até entendo também pro outro lado Porque assim É complicado Que o jogador Tipo assim O cara que tá lá embaixo Treinar no time E cara Chegar um cara lá em cima Descer e jogar no meu lugar Digo Eu Eu acho também É É É complicado Mas assim Não era uma sua É No meu olhar na época Tipo Eu desci Aí Consegui O que eu vou falar Desci Aí Cara Cheguei O primeiro treino Lá na minha base Aí tem outro também Eu moro assim Ele tava lá E ele me ajudou bastante Eu tipo assim Pô Então eu moro É Continuo como treinador do 20 Aí Pô Eu voltei Eu treinando ali Eu treinando ali Um engenho Cinco Na minha casa Tu faz assim Tu sobra Tu desce E tu faz o que? Botar tudo de novo É complicado Aí Eu fui treinar Pô Aí eu Peguei Sai do carro Eu fui treinador de calma Aí chegando Me deixaram assim Um tempinho de sapo Aonde assim Grande assim De roupa Trinta Aqui Chegando me deixaram assim Botado de moleque Assim Tomar o outro Eu fui assim Um piloto de sacudia Assim Pior que a gente Marrou E montou de gente Pegar o melhor uniforme Não Caralho Tem muda Confusão Ah Esse aqui Esse aqui é velho Eu tenho vontade de ele voltar ali Correndo embora Caralho Caralho É não Porque tipo assim Não dá pra ele ficar tirando Dando pra cada um Aí Vou jogar aqui Que todo mundo Quem pega melhor Pelo menos de vocês Aí eu botava aqui Jogava aqui A minha amarradinha Não No dia até a minha amarradinha Mas tipo assim Mento Ferrado Aí jogava assim O cara Chegava Aí minha vontade Ele mandava assim Caraca maluco Tinha um armário Todo mundo arrumadinho E tal Cara É porque Tem essa diferença Pô Vicente Ah tá Vicente Aí Pô Aí eu fiquei meio aéreo Nessa época Tem a noite Tem a noite Tem a noite ali É Aí fiquei meio aéreo Tudo Vigia aéreo Dentro de campo Finava normal Bem tranquilo Só que fora ali Eu não tava tranquilo Porque eu tava aéreo Pô A estrutura Tava aéreo Eu tava preocupado Eu tava nervoso E assim E aí Pô Tinha psicóloga Aí a psicóloga Vinha e eu falava assim Deixa eu te falar Eu tô tranquilo Não Eu ia estudar mesmo Você já tinha começado a estudar? Já Pô Não Você já tinha começado a estudar? Já 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 Então isso também me ajudou bastante Porque eu Na faculdade Eu esqueci tudo Tudo no futebol Ambiente que me relaxava E foi a missão sua Começava a fazer? A faculdade é o início Quando eu saí do colégio Falei Eu vou entrar Se eu entrar Eu tenho 17 anos Entendeu? 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 Na base Na tua psicóloga Aí ela veio Aí eu pensei Deixa eu te falar Eu entendo que é seu trabalho Mas pô Isso aqui Eu não preciso Não vou pensar isso Eu sei que eu tô nesse momento Mas eu preciso Mudar isso aqui Deixa que com o tempo Eu vou Vou mudando Deixa eu Como é que se diz Absorver a parada Entendeu? Eu tô nesse momento aqui Mas tô tranquilo Pode ficar tranquilo Que eu vou Vou ficar suado Já vai passar isso aqui E o Mauro e Sim Pô O cara sempre Deve ter que ouvir aquela Pô Botou de capitão O cara me deu moral Então foi um cara Que me ajudou bastante Nesse momento Aí eu comecei a terminar Jogar normal Aí foi Absorvia parada Aí joguei O ano de 2021 Na base de novo Aí no final do No final do ano Aí vem a Tem mais um susto No jogo assim Morro Não tô dentro Assim Não varia de nada Eu aqui Jogava lá no lado esquerdo Aí o cara me deu o passe Eu fui olhar pra frente Pra dar o passe Disso que eu olhei O cara chegou o próximo E aí eu fui dar o passe Quando eu dei o passe O cara travou Aí eu Tive que Machucar o lateral Não altera nem nada É só Vai ficar mole É É Aquele ligamento Que o negócio volta Com o tempo Volta normal Só que Poxa O machucado Ele nunca machucou É nada O pessoal Eu não falei O que foi É É Aí eu Fiquei dar uma Chapada Aí o cara travou Eu senti só O estalimento Só que eu nunca tinha machucado Então não sabia o que era O cara Que coisa na hora Não tentou levantar Tentei Tentei O cara fez assim Ele falou que foi um ideal Eu falei E aí Ele achava Aí eu saí assim Eu vou voltar Aí eu aqui assim pisando Eu vi uma balançada aqui Do amigo Eu cheguei pra lá E eu falei, caraca mano, não vai voltar não Aí eu puxei ele pra caramba Eu falei assim, esse caralho Nacional do ano, o cara do pessoal também Eu atribuei um profissional Nacional do ano, eu até falo, tá Aí eu puxei uma chica, eu falei, cara, cruzado Acho que vão operar, vão operar Sete meses parados Aí eu acabei chorando pra caramba Aí meu pai veio lá, mano, tá Mano, tá Porra, você tá chato, mano Aí eu peguei esse período aí Isso aqui é um mêsinho Aí eu peguei o período de fé, acho que quando eu voltei em frente a Brasília eu tava vendo Não, cara Aí, acho que o cara me voltava pra atrapalhar um profissional Aí minha filha em frente a Brasília Não, Gilo, 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 ela vai de lado Aí, aí foi em 2016, cara Aí em 2016, isso aí eu não tinha estreado com o Sonho York, que loucura Treinei lá em 2017, eu treinei com Osvaldo, aí teve essa Então não tinha jogado Em 2014, aí em 2016, pré temporada, desci Não joguei Não joguei em 2016, pré temporada de novo Aí agora eu ficava longe Aí ficava longe, beleza Aí ficava longe, beleza Aí, pô Passou o primeiro Aí teve a Opinidade no jogo Um grande adversário Eu acho que é Eu ia fazer 21 Eu ia fazer 21 Eu ia fazer 21 Copa do Brasil Se eu ia lá no Tigre Aí eu joguei, foi 1 a 1 Jogo Primeiro jogo? Foi o primeiro jogo que eu tive o pessoal Não, primeiro jogo que eu tive o pessoal Não, primeiro jogo que eu tive Essa época foi lá com dois jogos Estavam dois jogos Só que eu não lembro agora que será um jogo Porque o PP não foi o primeiro Classificou Agora se eu conheço É o outro Desclassificou Aí já é Vai entrar mal Perda A gente conseguiu classificar Aí eu joguei Aí jogou o time quase meio mexido assim Foi 1 a 1 Aí, pô Passou aquilo ali que ele viu Eu não achei que eu fui mal não Que bem que eu tava meio nervoso Eu tava soo, que eu era de fé Mas eu não achei que eu fui mal Passou isso Aí eu não joguei mais Nesse jogo E aí eles Afastaram os jogadores E eu tava Entrando afastado Entrando afastado Entrando afastado Aí foi um momento também Chato, né Porque se fosse afastado Era Isso já era Você já viu Acho que aí Já era Assim Ser afastado Era uma situação chata A metade do papo E aguarda Então é assim Eu fui Estudando o meu nome personal Eu tinha um ano Não dá pra ver nada Eu tinha um ano Não dá pra ver nada Não conseguia ver o trem Mas Não dá pra ver nada Aí Passou 16 e tudo Aí ele foi em 1987 Foi em 2017 Que eles consideram manter a liberdade de 2017 Não é Foi em 2017 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 Então Passou esse ano Meio ano Encontrou um dia Foi em 2017 Então Foi na época que a gente teve a informações alguns jogadores para português, e ele está lá para ver, então, gostei de me testar o Igor para lá, a gente foi contra, não estou te merecendo o português, mas eu acho que o Igor pode ter algo melhor para ele, e aí eu comecei com o Igor, com o pai dele para ver se tem treinadores que você trabalhou, tem que trabalhar na hora, e aí ele falou do Galo, e o Galo estava no Nautico, no Nautico, na época, aí eu liguei no Nautico, conversei com o Italo, Italo, esse ano para ver, a gente começou a mudar, porque eu já entrei, já entrei na empresa, aí já começou a mudar a vida dele, Italo, quem estava quer titular lá, é o Fabiano Leller, né? O Fabiano Leller e o Rafael Leller. Isso, aí eu tenho que voltar a ver, assim, 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 trabalhei com o Galo na seleção, esse é interessante aí, fica bom, o Fabiano te fala, o Galo chegou a me ligar, né? É, porque ele tentava trabalhar na seleção, aí ele me ligou e falou, como é que você está ali e tal? Eu falei, cara, que é uma situação que ele não vem para casa e tal? Pode ir bem e tal? Aí deu uma porta. Ele acabou e pulou para se empate da vida. Não, eu cheguei lá de uma surpresa, né? Não sabia, na verdade, não sabia que ele tem de como lado. Aí, quando eu fui ao cara do carro, assim, pô, ontem eu estava com o Léo e Antônio e eu estava indo lá com o Eduardo. Aí eu falei, caraca, o quanto isso vai querer ter aqui, né? Eu vou passar o quarto ou o que? Porque aí você tem o seguinte, vai jogar o problema, né? Porque, pô, o direito do Eduardo, o Mato, o Capulco B, não, 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 Série B. Aí eu vou ficar com a outra coisa. Aí converso com o Antônio Lopes, e eu vou ver. Porque a gente queria ficar feliz. Claro, eu acho que não é ruim. E desse jeito, pessoal, a gente não concorda não, vai ter o Capulco B. Não, 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 não. Certo? E o que eu estou falando sério, que ele não vai fazer o nosso? Ele vai ter uma rodagem, tem uma visibilidade. O futebol é muito mais fácil. Aí eu tive que procurar, quando eu vou, as forças ocultas. Eu não fiz uma mentira, não tem nada de errado. Eu estou procurando pelo Montenegro. Eu estou dizendo, gente, eu tenho uma amizade com ele. Esse menino trabalha comigo, eu trouxe ele pra cá, nessa posição, assim, assim, e cá. E aí, eu vou falar o seguinte, eu entendo o interesse do Botafogo. Porque o Botafogo alugou, arredou, mas eu não posso... Isso aqui, né? Isso aqui, né? Eu sempre me inspirava a carreira dele. Eu tenho uma oportunidade. De ele jogar uma série B. Jogar um estadual. Jogar um estadual. Aí ele falou, pode deixar que eu vou resolver. E aí ele realmente resolveu. A gente corrogou, na época, o contrato foi aqui pra frente. Seis meses. Isso aí, aumentou. Seis meses. Porque na época eu tinha um contrato... Isso. Aí... E até 2017. Aí eles ofereceram um contrato maior. Só que não era uma coisa que a gente pensava, né? Não, não... Só inventou o prazo, não era nada. Aí ele falou... É... Há seis meses. Aí, beleza. Se eu dava mais seis meses, aí eu fui... Começou. Começou. É um contrato de... Aí é outra parada. É um contrato de cidade. É... É outra coisa. É um contrato de cidade. O cara... O cara dava... A ele... É... Mil reais, se eu não me engano, pra moradia. Já... Dois. Já dois. Dois mils de moradia. Fala, dois polos de moradia. Dois polos de moradia. Dois polos de moradia. E aí eu falei, ó... Fica a faca do vento, não. Mora na concentração, porque você vai ter comida. Não, não vai morir. Não vai morir. Não vai morar sozinho. Não, não vai nem por isso, não. De comida, de alimentação. Porque não é só dois mil. Dois mil é aluguel. Mas ele ia ter... Muitos telefônicos. É... É isso aí. Falei, fica com o dinheiro pra você. Um boiagem não dava. É... Eu não levei nem carro, cara. É... E eu fiquei lá na concentração. Quebra? Sempre mesmo. Início da série B, ou chegou a dar valor lá? Meio da série B, cara. Estou tirando meio da série B. É... Que era meio do ano do final. Era... É verdade. Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Chegou lá. E como é que você virou um general, ó... Como é que... General, cara. Eu não pensava em nada de general. O que acontece? Eu já tenho dito a colomoração assim, até pelo começo. E, cara, eu venho com uma oportunidade de colomorar um gol assim. Tentei que ter um gol ainda. Até o pesagueiro. Não tem militar na família, não. Não tem militar. Não tem militar. Não tem parente, nada. Você só lhe parou pelo mais gol. Mas eu ia pensar com o Moração. Eu falei, não. Tem muita coisa que eu disse com o Moração. Aí eu fiz um gol lá. Na verdade, o primeiro gol no Náutico. A gente tava tomando e perdendo. E aí eu fiz um gol. Não deu nem pra colomorar. Vai pegar a bola e a mão. Imagina. Aí o segundo foi no final do jogo. Foi marcante esse jogo. Aí você perguntava o que é torcedor do Náutico. Qualquer torcedor do Náutico. Por que foi marcante? Porque o jogo... Assim, a gente tava brigando pra subir. Pra Série A. E o jogo foi um jogo complicado. E eu tava brigando muito. O jogo. E tava 0 a 0 no final. Jogou no Náutico? Não. Na Arena. Na Arena. Já tava na Arena, né? Aí o jogo... O gol foi... Acabou o jogo, né? Tava... Tinha andado os acréscimos. Foi no último minuto. Fogou na vitória. Fogou na vitória. 1 a 0. E aí esse gol ficou marcado lá. Porque tava lotado. O público ficou esperado até a última bola. Uma foto. Aí eu fiz o gol de cabeça. E aí fiz a comemoração que eu queria todos, né? Aí ele fez. Aí ele fez. Aí ele fez. Bom, e o maneiro do gol é a comemoração... Cara, o desespero do... 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 Do narrador. Do narrador. É uma coisa... Você vê, parece que vai sair um espírito dentro dele. E tu ouviu a parada do general? Foi na internet. Aí eu morei, né? Aí... Pô, postei lá. Pessoal fiquei. A torcida do nosso computador. Aí o general, o general ficou. Aí ficou o general do computador. General, o general... Aí peguei. Já era. Já foi o general. Já pegava tudo de nossa comemoração. O general já pegou. Vocês quase subiram depois? Aí acontece. Aí... Depois que eu comecei a jogar... Foi embora. Aí... Aí a gente tinha jogado. Aí a gente tinha jogado. A gente tinha jogado. Aí a gente tinha jogado. Aí a gente tinha jogado. Eu comecei a jogar... E depois que eu comecei a jogar... Fui embora. Aí o general do jogo. O... Aí, pô... No último jogo de campeonato, eu tava ainda pra decidir quem ia subir. Até o Vasco no começo do ano tava muito bem. Tava uma incrível. E ele caiu. teve chance que o Vasco até não subiu, nesse ano, eu ganhei esse campeão, o Vasco não foi campeão não foi em terceiro lugar, agora não foi campeão, ele quase não subiu, ele tava muito bem, mas assim, quase não subiu e aí a gente foi lá com o Oeste em casa, na Arena, aí, pô, a pessoa precisava ganhar pra subir, aí, perdendo, os caras tiveram 2-0, aí durante os Jogos Rolando, teve situação até empate, entre a classe que a gente teve a subir, acho que a conclusão era Bahia, gente e o Vasco, então essa conclusão... 3 pra 1 ou 3 pra 2? 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 Aí tem uma situação que até, acho que o Bahia tava perdendo, foi assim, a gente, até ó, a gente perdeu e o Bahia ganhou lá, aí a gente subiu ali, foi a única coisa, né? a gente tava chata do, né? se tivesse, a gente ia sair por aí Que história, a história é boa, hein? e aí, pra ele, eu acho que eu tinha a importância que ele deu mal pra você, né? ele veio pra uma superação, ele veio pra ele largar a família, ele sozinho, tá lá? então ele, eu acho que o tempo todo ele fez acompanhamento do avô, pai, o tempo todo da família foi muito próxima vez, foi ele. eu acho que outra coisa, você jogava no Botafogo de que lado? na zaga? na esquerda, né? de que lado você jogava lá? eu joguei primeiro, mas na esquerda eu joguei no primeiro momento, um pouco mais de... é, assim, eu joguei na de duas lá mesmo acho que no Botafogo era mais na esquerda mais na esquerda só que aí lá na grande oficina também o... o Dalberto, que era com a luta lá na direita e o Rafael jogava muito na direita ele jogava na esquerda mas aí eu terminei jogando na esquerda lá também eu acho que onde eu mudei mesmo, assim, pra direita foi no Atlético, né? eu mudei, assim, pra direita porque eu sinto até a diferença que eu jogava na luta acostumado a jogar na esquerda e a diferença que eu fui jogando muitos jogos na Série B foi quando você jogou lá a diferença na Série B era, tipo, um adolescimento mesmo você tornou um jogador de verdade foi, uma parada entendeu? quando eu cheguei no... quando eu cheguei no Náutico eu já me senti um jogador de opcional mesmo não jogando isso eles não tratavam como jogador de opcional então o Botafogo era tratava muito como... é naquilo da casa é na casa mas tem isso, a gente sabe é na vida da casa aí, era um jogador lá, se violou sempre ficava geralmente se violou lá então, ainda foi é na promessa é na promessa é na promessa aí, na promessa, foi tipo assim eu cheguei lá então tava com um número de opcional e aí, isso aí deu uma... general moral no Náutico arrebentando eu tô com os outros eu estou com os três vamos lá, dois arrebentando mas o Botafogo tá fogo, né? não, e aí você tem uma outra um outro par ele ganhava salário bem a modesta bem baixa bem baixa bem baixa e aí você termina a confecção ele com uma moral, né? respeito lá que é o Náutico vem e oferece três vezes o valor do salário dele que eu estou ele lá né? parece três vezes e você não bota fogo da hora que eu fico assim primeiro, a maneira que ele foi acolhido lá, né? segundo, que ele se transforma lá porque ele joga, né? joga como profissional, né? valorização profissional dele e lá uma parola que a gente sabe lá ele deixa de ser promessa isso e para ser realidade e para ser realidade pela joga profissional se ele vai ser jogador de nível A, B ou C isso aí ainda não é definido mas ele já já passou a fase ele já viu já passou como tu diz e eu concordo uma das mais difíceis ou a mais difícil fase é a fase a fase mais difícil é essa passagem do jogo concorda entendeu? concorda se perde a maioria dos jogadores e a gente teve vários jogadores que trabalharam com a gente e se perderam isso daí a gente conseguiu recuperar entendeu? Boniquinho Leandro Ezeb isso 16 17 do Botafogo aí mas aí só para completar tem uma essa 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 dúvida continua no é assim valorizado um arroa lá ou vai para o Botafogo e aí a gente sentou e falou ó vai para o Botafogo e vai para o Botafogo e vai para o Botafogo beleza mais um ano de contrato? não não tinha não tinha a gente só tinha prorrogado 100 meses é tinha prorrogado 100 meses o contrato dele é porque se eu terminasse lá no Awnáutico se eu me prestasse com 6 meses no Awnáutico eu poderia fazer o pré-temporada então eles fizeram que você aumentaram mais 6 meses mas eles falam ter então você tinha faltando até meio de 17 isso é meio de 17 meio de 17 e aí começa a pré-temporada no Botafogo e aí o Botafogo já está na pré-Libertadores não está na pré-Libertadores não está na pré-Libertadores esse foi bom também porque pintou a besta no mercado aí separou a galera da Libertadores você não foi escrito na Libertadores ou foi? foi escrito na Libertadores a galera virou Carioca você joga Carioca? joga Carioca joga Carioca vai bem qual foi o jogo? a gente estava foi foi o foi jogar o América do é aí vamos lá foi a América nacional mas mas no tempo 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 mas é verdade um que ajudou para ele começar e outro que ajudou durante aquele que ajudou durante eu estou falando mas não vai falar mas foi o caso do do zagueiro do Emerson do Emerson do Emerson e aí deram uma afastada nele e o Emerson tinha dois Emerson caiu outro o Silva e o emerson caiu outro o Silva o Silva machucou por algum motivo não foi pela porta dele ai teve essa essa pré-Dibertadores eu estava indo no banco mas jogava ai oitava de final da Libertadores o Emerson acho que machucou o Emerson e o Emerson estava esse negócio ai ai chegou a jogar mas já na fase ali já passamos já passamos ai porque as vezes eu nem ia eu lembro que eu ia para a faculdade jogou o Holanda e eu na faculdade eu lembro disso ele na faculdade ele jogou o Holanda e eu na faculdade eu lembro disso na do SLB para dois ai o Emerson o Emerson chegou a jogar ele no treinamento só que com o tempo foram afastando ele ai ficou uma brecha só quanto o Atlético Nacional só nas oitava final da a mulher ai vai lá ele ele conversando no Whatsapp aqui ai eu ruí os dedos da minha cojinha cagou da mão não assim o medo o medo o medo é porque você se coloca no lugar dele de você enfrentar o nome daquele dele com uma responsabilidade você não pode errar o Atlético Nacional foi o Atlético Nacional não foi o Grêmio foi o Grêmio campeão 17 não sei o ano acho que foi o Atlético Nacional foi o Atlético Nacional foi o Atlético Nacional gostava de você né foi a oportunidade foi a oportunidade você jogou foi bem e ai não ficou virou a titular ou o Kali é um cara que te ajudou o Kali é um cara que foi uma experiência né cara que subiu bastante ali na época não tinha experiência nenhuma ele tocar subia você ele verbaliza ele verbaliza muito ele fala bastante então a orientação as pessoas ele tem né e por exemplo você como é um cara calado eu vi um cara do teu lado ali verbalismo fala muito sim e o zagueiro e o Kali é um cara que tá sempre protegido sempre ele tá sempre protegido sempre trazendo todo mundo pra ele eu assim eu gosto muito dele acho que foi essencial pra ter uma opção prática eu já falei isso pra ele apesar de ter algumas respostas com relação ao jogo então o cara vai como o coletivo ele é ele faz um trabalho pra sair o Botafogo subiu esse ano uma primeira linha muito pela parte de liderança dele ali atrás pra ajudar mesmo quando eu não jogava percebi que ele tava presente isso não 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 é legal pra caramba pô bem revelador esse ano de 17 anos 80 anos desse ano? não 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 o outro lado é o seguinte a hora de liga peraí depois do Atlético eu joguei de 62 partidas ali em 61 do dia só uma no momento porque eu tô com essa modelo fica pra corrair eu lembro que eu fiz pra lembrar do outro jogo Eu fiz um pouco de foda. Não, eu tenho um pouco de foda. É, eu fiquei fora de novo. Não, eu fiquei fora de suspensos. Ficou o mesmo primeiro ano a festa. Mas tu fez um jogo? Mas isso ai foi antes, foi 2017 que eu apresento. Ah tá. Ficou sacado? É, foi aí em 2017 que voltou. Ah, quando o Havaí. Então vamos falar, deu nada, o que o Jair fez? Aí eu entendi bem, aí o que ele fez? Ele falou pra mim, foi sincero, falou ó, vou te tirar, vou botar ele, aí ele colocou aí, entendeu? Aí ele colocou aí, entendeu? Aí ele colocou de volta. A gente sabe como é que é a torcida, o cara torava bem, aí pô, entou e... Aí ele cimentou de cima, agora ele vai ter. E outra coisa, alguém que tá falando desse período todo, existe um acordo com o Botafogo que quando terminasse o Carioca, eles avisariam se queriam renovar ou não. Porque o contrato dele termina ali, em julho, ou julho, ou uma coisa assim. Terminou o Carioca e a gente procurava ali. Eles foram procurar a gente, então os outros... Depois do jogo do ataque, nós falamos. E a gente não tirou proveito disso, porque isso é outro... E a tia é aquela corpidão do Hélio. Eu falei, não, tudo bem. Porque quando terminou o Carioca, eu perguntaria aí, você não queria renovar por ele? Não sei. Quer dizer aí, porque o que a gente fala aí? O que a gente fala? Aí de um jogo do Atlético Nacional... Marcelo, vamos renovar! Claro, claro. Agora eu não sei o que vai ser, eu entendi. Mas parte do projeto não tem jeito. Não mudou antes, não mudou para o seu carro e não teve. Eu moro depois e foi o Alas. Como você vai tomar? Como você vai tomar? Como você vai tomar? Como você vai tomar? Como você vai tomar o sobrevivente da bola? Eu penso antes da época do torneco do projeto de Roma. Não pegou esse projeto? Tu é velho? Eu não sou velho, não. Eu não sou velho. Eu não sou velho. É pra ser velho e Ander Subá. Tu pegou essa época? Tudo é velho. Pra ser velho precisa ter idade. Pra ser jovem, qualquer idade precisa ser velho. É. 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 Eu creio que é o Gabriel Cayroca nesse ano. É. É. Agora ele está em outro patamar. Fica peão da Libertadores. Peão brasileiro. Ele é o mais merecido. Ele merece o trabalho. Passou por um momento... A história de vida dele... Você sabe o que eu falo? Sim, sim, eu sei. Eu sei. Ele morava... Ele morava lá. E aí... Ele estava dentro de casa. Ele estava dentro de casa. Sai todo mundo. Aí todo mundo saiu. Aí o bombeiro, a defesa civil, separou alguns moradores. Falou assim, ó. Sobe três, quatro. Vai lá, pega as coisas e volta. Sobe lá, pega as coisas e volta. Aí separaram ele. E foi o moleque. E foi o outro vizinho. Ele pegou as coisas dele todas. Aí ele foi. E foi o moleque. Ele escutou o estômago. Aí saiu correndo, catou por lá e pulou da varanda. O vizinho morreu. Aquele quebrou a perna, quebrou a perna assim e morreu. O vizinho que subiu o correio morreu. O pé desabou naquela hora. O vizinho foi no banheiro também? Não sei se ele foi, porque ele não... Eles não mandaram atizar, que era pra te atizar. Ele era terrido no banheiro. Se ele foi no banheiro, ele salvou. Ele estava esperando ele. Se ele foi no banheiro, salvou o cara, ele foi no banheiro. Ele teve essa carada aí do... Coisa que ele contou. Entendeu? Ele ficou meio da varanda. Acho que era segundo ou terceiro ano. Ele pegou a perna, que ela se mantivou. Ele é mulher. E depois teve o problema do filho dele. Era até na seleção do Botafogo. Do Curitiba. Do Curitiba. Mas ele que... Ele dá uma moral no Botafogo. Tinha feito um contato, mas assim... Como eu estava numa... Muito bem. Estava jogando sempre. Ele falou, olhou pra ele e falou assim. Ó, teu contato aqui não está mudado. Pô, eu não acho isso que está... Foi eu que procurei, não. Foi ele mesmo. Foi ele que atendi e falei. Ó, já não dá isso aí. Porque o que está aqui não está a gente não. Porque o que você está aqui treinando, está mostrando o país entre esse tempo todo, o que você está jogando, já não dá isso aí. Aí depois mexeu no contrato. Por conta dele. Ele que recebeu. Mas esse é o... Pô, o gestor que ele tem. Pô, que está valorizado. Valorizado. Isso aí. Baneiro. Isso foi 18. 18. Esse ano foi 61 jogos. No ano seguinte, você... Ajudar o Botafogo, um dia da mulher. Isso aí... Isso aí. Daí o número que tem... De repente, a participação policial, e você ficou medido. Pode ter um minuto lá. Ah, não é? Poder nem se desistir. No final, no final tem muito bem. No período de Natal, no Natal é o ano novo. Surpresa também? Já estava sabendo, acaso o que acontece? No final do ano, o Dama Santos falou, que tinha... 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 Pode falar. Tinha... É, na verdade. Então... Era o Palmeiras, o Flamengo, e... o Atlético do Reino. O Flamengo, e aí... Passava tudo, né? A gente estava rolando a situação, e... Eu joguei até o último jogo, do contra-atrético mineiro lá. E aí, meio que eu disse, ele já tinha falado que tinha, uma... Sondagem e tal... Mas beleza. Até aí, a gente foi acompanhando o que aconteceu. Aí, ele ficou me falando, eu até viajei pra fora, lembra? pra... Paris. Pra Paris viajou? É, sim. Foi. Depois ele já foi Cabo Fri. Não, não... Tem dois. Estava em Recife. E aí... Pra Paris, cara... Pra Paris, pra Cabo Fri. Não, depois ele já ia lá, mano. Não, eu fui pra Paris, no... logo, mais velho, pra... pra... pra namorada, né? Na época, a esposa, né? a esposa... Pô, tudo bem enganado, eu achei que não era mesmo. Eu ia ligar logo, não. Engajou, será que não era mesmo? Eu ia falar... Eu ia falar com a esposa, né? Na época, não era esposa. Será que não era mesmo? Que era tão engraçado, bom... Aí, a gente viajou, aí começou... Aí, ele me falava assim, no Palmeiras, aí foi caindo do Palmeiras. Fiz no Palmeiras e a gente foi... desistindo do Palmeiras. Porque o Palmeiras, ele iria pra lá, nascer, entre parentes e eternos, né? É. Uma coisa bem clara. Aí, tinha a situação do Flamengo, e do Flamengo também foi forte, só que... Aí, já entrou... com a do Igarão... Bota Pouro do Filho. A situação financeira era melhor do Flamengo. Era melhor do Flamengo. A proposta do Flamengo. Melhor do Bota Pouro. Bota Pouro. A proposta do Flamengo foi melhor do Flamengo. A proposta do Flamengo foi melhor do Flamengo. A torcida. A torcida. Exatamente. A justificativa foi essa. Se ele fosse pro Flamengo. Ah, eu não ia ficar puto, não. Dependendo do dinheiro que o Flamengo pagasse. Pagava mais. O Botafogo tava quebrado. Pagava mais. Não. O Botafogo, na época, tava devendo dois meses o salário. Teria que ter algum dinheirão. Teria que ser vendido. Sem bater o terceiro. Tinha mais alguém pra ser vendido naquele momento? Não. Acho que não tinha não. O pagamento dele foi pra pagar a ajuda. Eu não recebi. Não é um momento que não. Eu recebi o salário. Os caras pagaram o Botafogo. Tinha que ser rápido porque ninguém podia saber que ia valer você. Eu não tô nem esperando o dinheiro. Eu não tô nem esperando o dinheiro. Eu não tô nem esperando o dinheiro. É. Isso aconteceu de quando? Foi dia 3. Eu não tinha que conseguir... Não. Porque o seguinte. O desespero da época, porque no quinto dia último, vencia o terceiro. Terceiro, assim, salário. Então, a partir daquilo que tivesse o terceiro, montou um jogador escadinho ali. Então, tiveram que fazer rápido. Acelerar, né? Acelerar. Pra entrar o dinheiro dos primeiros dias. Pô! Acelerar. E aí... O que? Ele foi dessa maneira. Aí, o... Aí, o... Quando a massa mostrou a proposta do... Presidente, né? Do Flamengo, que era a maior... Aí, o presidente falou, né? Não dá pra perder esse... Esse negócio não, né? O Flamengo só pela luta, senão os caras vão me matar aqui, né? Que inteligente esse, né? Os caras vão me matar aqui, como se eu tava falando pela luta. Aí, o negócio expriou do Flamengo também. E aí, eu continuo meio... Eu fiz, né? Na... Na contratação. Aí, eu entendi. Isso... 19... 20... 20... 30... 4 anos antes que eu tava descartado. Isso aí... Essa... Eu vou usar o prazo aí pra contribuir. Essa... Foi... Foi... Essa... Do atleta de primeiros, do atleta do Flamengo. Tinha aquela parte lá, né? Tem um pequenino. Eles foram ter uns competidos. Saí do Matafogo, que a gente sabe que tem uma estrutura que ainda não é adequada no futebol. Não no futebol, mas nos outros grandes tem, chegamos na cidade do Galo. Eu acho que é diferente, né? É uma estrutura do Galo. Eu falo de estrutura física de trabalho. É uma estrutura, não só o clube que é grande demais, mas a estrutura lá. Não estou nem falando do clube, é uma estrutura de trabalho. É uma estrutura de trabalho. É melhor lá. Eu jogo em várias. Eu acho que é melhor clube no Brasil. Até pelo tamanho, cara. Agora eles estão montando um centro de excelência lá em cima. Porque é diferente pelo lado. Eu vou jogar até, com o V. Eu vou levar um vídeo pra pegar uma vez. Olhar assim pelo Johnny... Vai pegar na montanha quando estiver. E aí já montamos da montanha. Eu estou montando também o centro de excelência lá em cima. Tem lá embaixo da base, do profissional, e eu vou montar mais ou menos aqui, porque é lá em cima, é distante né. É tão grande que chega lá e já sai já. Eu vou subir andando... Você tem que de caldo direto, porque é muito grande lá. Não tem os carrinhos? Tem, tem. Tem ônibus. Tem ônibus, tem ônibus. Mas não assim, né? É melhor chegar no trem da direta, que é uma estrutura lá em cima montada já, porque já pode trocar o que é só virar. E que, pô, esse aí vai montar a roupa, pegar o ônibus pra subir. A academia lá embaixo não tem lá em cima. Colocar aí uma estrutura lá em cima. O que é isso? Aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso aqui, olha isso aqui. Tinha que filmar acho que é isso. Ah, quantos campos tem? Quantos campos tem? Quantos campos tem? Olha a academia aqui, ó. O cara é empolgado com uma quantidade de crão. Quanto campos? Olha aqui. É muito grande, cara. É assim. Parabéns que é tudo do trabalho. O trabalho conjunto, mas... Não foi esse nada aconteceria. Olha o que chegou lá. Chegou o Sapoone? Não. Não, o Sapoone chegou vindo. Chegou. Chegou o Sapoone. Chegou o Sapoone. Aí, ano de pré-alimentadores. Já tinha experiência de libertadores. Já tinha experiência de libertadores. Já tava vendo? Tem 19 jogos de libertadores lá. Tá vendo aqui? Tem 19 jogos de libertadores lá. Tem 19 jogos de libertadores lá. Não, mas... Tem 2 assistentes. Não, mas... Mas, lógico, os áudios... Eu lembro, né? Porque fez aquilo... Chegou nesse ano aí. Chegou no final da Sapoone americana. Tem 19 jogos de 182. Sim, isso é tudo americano. Depois tá certo. Inse de Série B. É de... Inse de Série B. Minheiros que tem uns também, que tem mais tempo, mas esse dia não pode muito não. Esse ano a gente fica nessa aí. Nesse noite, que era o século inicial, nesse ano, sei lá, e o ano estava para a gente, cara. Já brinquei quando chegou. Um ano só do meu macho do mundo inteiro, a carreira inteira. Ó, fica brincadeira que eu ganhei nada nesse vídeo. Então, duas copas do Brasil, né? Duas copas do Brasil, um brasileiro, dois caiotas e uma copa do Escapulano. Tem um caiota, dois meninos e uma copa do Escapulano. Seja algum momento que você pensou de conquistar três títulos em um ano, lá na época em que você estava no Madureira, não imaginava? Nem os melhores sonhos, né? Nem os melhores sonhos, eu não imagino. A diversidade não imagino, não. O cara está mais se divertindo do que qualquer coisa. Exatamente. Nenhuma fase ali que a gente troca, né? Isso. Só a diversão do trabalho, né? E você não se dá muito conta disso. Não dá. Tu deve acabar e... Ah, é. Já virou. É isso aí. Sabe? Não se programa. Coisa do... Agora eu vou... Ah, é isso aí. Não dá nenhuma hora pra outra. O Náutico teve muito disso. Então, antes que você já quer ser jogador, você já tem aquele sonho, cara, a mulher, a própria dificuldade. Mas quando você revalorizar, você sente o gosto, aquela coisa da torcida, o calor... A verdade é trabalho mesmo. Não, não. Minha responsabilidade é grande. É. É maneiro. Foi. Chegou o São Paulo de Palavar do Matarão, que no ano anterior tinha ido bem, o debate brasileiro com o São Paulo de Palavar. Chegou... O Samuel Poanhante, não? Poanhante? Não. Que se trata do começo de 2020. Ou... Ou... O São Paulo de Palavar veio para o Instituto do Samuel. Não. Então, você teve dois... O Líder de Amado do Líder de Cucco, ele foi... O Líder de Cucco, o Líder de Cucco, o Líder de São Paulo, que era auxiliar... E o Líder de Tirabalho, da Vale, e Mancino. Aí virou o troféu do Damel, do Damel, e mudou. O do Damel, o homem tem um início ali, porque assim, é o estilo do cara, né, assim, tem um rádio forte, tem que ter trabalhado por aqui, então ele quis montar alguma ideia entre... Assim, a gente entende que tem que ter mudança, tem que ter o que o cara tem, mas tinha algumas coisinhas, alguns detalhes que não precisava, que acho que acabou de gastando um pouco, não só o evento, mas o momento. Eu acho que ele tentou se proteger, ele tentou se proteger se... Teve até um momento no final, assim, que eu acho que ele percebeu que ele tava passando um pouco de... De exagerar. Só que a ideia era... A viagem é até complicada, porque o avião não decidia descer, porque... É... É uma pesada... É uma pesada... É uma pesada... Aí você que era o final do ano, hein, cara. Aí você que era o final do ano, aí eu tô procurando toda a viagem, tá, é pesada. Fantaticamente, né. Cara, aí sempre cobrou muito da gente, assim, né. Um cara que... No início, ele me tirou um pouco, né. Depois ele viu, me colocou, colocou o capitão e tudo, então... Com o tempo ele foi vendo o meu futebol, né. O que ele foi vendo? Com o tempo ele foi vendo. O que ele voltou de capitão no... No Atlético, ele foi... Então, tava bem assim... Eu vi que ele tava se defendendo, mesmo. Agora ela sendo... É... Se ele tivesse um pouquinho... Nesse detalhe, assim, algumas coisas boas, né. Pô, ele teria, acho que... Seguindo... Coisa de melhor, igual no... Melhor no Atlético. Mas, pelo menos, conheceu um outro cara, né. Sim. Outra... Outra futura. Outra futura. Aí, depois dele, tá, chegou o... São Paulo, que era baraladíssimo, cara. Brasil, todo mundo querendo... Contratar. O Atlético já tava... O forte financeiro também. São Paulo, pra mim, cara. No profissional, pelo cara... Assim... Um cara que se dedica demais, assim... A... A profissão dele, que fala de um cara, né. É... É... Isso mesmo. O cara treina pra cara, é bom. Pô, mesmo que ele... Assim... Não, eu tô falando... É... É... Assim... Ele se entrega. Ele se entrega. Não treina. Fica muito... Eu tô falando assim. Ah, que eu vou pegar esse bastinho, meu irmão? Pô... Enche o saco de um cara. Pô, eu... Nossa senhora... Não tinha um que não queria pegar ele, né. Pô, você vai querer dar. Mas, assim... Não... Acho que isso não era uma coisa ruim, hein. O cara tava... Ele podia te comprar, né? Isso. Depois do... Do tema, a gente ficava rindo sobre isso, pô. Nos jogadores. Era... Era a resenha o tempo todo sobre ele, pô. Porque a gente via que era... Era chato ali, mas depois ficava rindo do que ele tava falando pra gente O que vai melhorar? É do jogo Então aí ele falava lá Nossa, ele é merda E a gente depois dessa resenha, na hora de ficar uma puta Que era com a gente, mas depois ficava rindo Eu tô brincando, mas é um cara que se dedica aí demais, cara Ele pega aquele treino ali Tu acha que tu aprendeu bastante? Não só eu, como o time do velho todo Tecnicamente, basicamente, assim Ele pegava um treino E ele tinha que estar Deu ser um refusivo Ele fazia o tempo O que ele queria, ele conseguia botar no refusivo Não é que ele refusivo era Três ali bobinho, ele toca e faz o que quer não Ele mostrava o que ele queria Se tu prendesse a bola há muito tempo e não fizesse o passe onde o cara tá livre Ele reclamava demais Ele brigava, xingava mesmo Então, tipo assim, tinha O jeito que ele queria jogar no refusivo Pra depois demonstrar no campo Entendeu? Ele pegava um treino depois desse Fazia só saindo de bola E entra e veio lá Saindo de bola Entendeu? E errava e voltava E errava e voltava Então tá vendo? Dando esporte, dando esporte Eu acho que tem que ter repercussão Eu acho que tem que ter repercussão Eu acho que tem que ter repercussão Eu sou um colégico aqui Tem um grande conflito entre o analítico E o... Cara, o do Mourinho Como é que é o nome do Mourinho Que internacionalizou O... Como é que é? É, realização tática E o analítico Eu tinha um conflito meio bobo Só que eu Eu não sou criador Ninguém pra falar disso Mas eu acho Eu tenho uma opinião que Tem que haver uma repetição de alguma coisa E essa repetição que tu falou aí Vai sair de novo Começa de novo novamente É isso que faz o teu cérebro entender Então você tem aqui E sem você comandar Sem comandar Não! Tem que alterar Ele automatiza um movimento pra você E isso deve ter deixado a jogadora do tipo de... E com certeza que por... O quadré é o ascendente desde essa época Adler Aí traz jogadores que vão somando Que se adaptam por ali também pra isso aí Tá interessante Que os caras chegavam e se adaptaram E ele é um cara que ficou assim, no caminho é muito defensivo, né? Assim, pra maior zagueiro, ficou complicado, né? Mas, assim, eu vou tecnicamente, praticamente, mas o fato de defensivo, assim, praticamente, foi meio complicado, porque ele não, ele não tá nem ali. Ele falava assim, sabe qual é? O time da turma do Maracate, ele queria, quanto mais perto lá, ele gostar. E ele via a distância que tava na bola, postar a bola e ver um pouco de metros, tava aí melhorando. Ele queria mais adiantar dentro. Ele falava, mano, o jogador tá lá na guia, lá atrás. Deixa o jogador lá, depois você corre atrás dele. Como é que corre atrás de um carro agora? Não sei, não esquece, pô. Não esquece. Eu falo dos caras. Poxa, a melhor jogada do time era picão, pô. Porque rouba tudo, o cara vai na linha lá, aí tinha que correr, não sei quanto era. Tem que correr lá na frente, tem que correr lá na frente. E já era o... Aí ele trouxe lá. Ele tem que correr, não sei se como se o jogador, né. Não sei se é pessoal. É bem. Tem que correr lá também. Tem que correr lá, de uma maneira geral. Tem que correr lá também, e a galera tá falando mal do cara. Não, não. E a galera tá falando mal do cara, foi. Da hora que ele tinha alguma coisa diferente, praticamente. Não é que o jogador se entrega com o cara. É que o jogador se entrega muito. Porque o jogador tá ali morrendo lá pro outro. Ele parece que ele não dorme, só chega em casa e carrega a bateria, tem um cara que se entrega mesmo Ele tá com o dedo no pé em 20, cara É, ele fala essa ideia Vamos falar desses 20 anos, cara É... Vamos escutar agora Pô, não tá na história Já ficou Depois de 50 anos Não, daqui a 50 anos, se não é de novo, vai rir Vai tá lá Vai tá lá Isso aí a gente tinha bem claro, né cara Esse... Eu até fico investindo bastante, né cara Jogador, enfim Tudo isso Então a gente sabia a responsabilidade que a gente tem nesse ano, né Que não foi um peso pra gente A gente se divertiu, né Ficou O objetivo que a gente tinha mesmo A gente queria ficar com a história na placa, né E porra Que é o ano maior que a gente tá fazendo Tirando ali a Libertadores ali que... Fatalidade 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 total Fatalidade 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 E tinha um grande time do outro lado também Tinha um grande time, mas assim... Pô, perdemos um pênalti, o melhor é complicado, né Fatalidade não tem jeito, faz parte Aí, vamos pensar... Tem um... Perdemos um pênalti, tinha também um grande goleiro Indiferentemente do KTP, não ganha isso aí, né Isso vai como é que faz parte Não dá pra ganhar A gente vai falar Pô, quer ganhar aí, Alibir Quer ganhar tudo? Também, pô Não me lembro do time que ganhou os quadros Lembra de alguma coisa aí? Ou do time que ganhou os quadros? Eu lembro não Estadual ou Brasil? Copa do Brasil? Não tem Não tem Não tem Tem nem dá pra ganhar tudo, né Eu vou Eu vou Acho que eu não me lembro Eu não sei Cara A Copa do Brasil Estou muito bem Bem Gostei, principalmente Eu quero me roubar isso aqui E Jogava, eu jogava E com tempo em jogar É difícil Ficar O melhor que seja o teu time Ainda mais no primeiro ataque abaixo daquele Eu voo sempre em velocidade Com isso, o zagueiro estava muito exposto A galera xinga muito O zagueiro Pô, eu lembro do próprio Dante, do Bairro Munique, o Boateng... O Piquet do Xinho, o Piquet do Barcelona. Cara, como é que foi quando você joga, por exemplo, do Barra de Alves? O Bairro que joga uns 50 metros pra trás. Tem que saber que ele vem com a jogabilidade dele. Pô, contra jogadores que tem 20 ou 70 metros que ele, e tem velocidade muito mais rápida, muito mais rarada. Pô, e jogar isso não é difícil. Com o tempo ter jogado. No final, quando tu jogou, parece que talvez rápido, um contra-ataque bem. É aquilo, tipo, eu tinha... Eu tinha consciência que poderia tentar o Piquet do Xinho até o momento. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu pensava, cara, tem que liga, eu tenho que ficar dentro do Barra. Eu fiz algo importante, está bem, eu não posso lutar mais aqui. Então eu não sabia da minha responsabilidade. Então eu fui me preparando tanto, fisicamente como outro, né? Fisicamente. E fui preparando tanto para um cara que vinha muito, assim, conversar. Ó, o Cristiano. Um abraço, Cristiano. Pega um pé nele pra caramba. Não, não, não. Tem gol. Aí ele... Você sempre me andou ao ouvido, falava, ó. Tinha que ser que jogar aí. Se prepara e tal. Fica cuidado. Então o cara sempre veio conversar. Passar mais ou menos a situação. A gente está bem, né, cara? Porque é jogo importante. A gente tem um molezinho. Não, claro. A gente tem uma batida, né? Tinha 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 uma batida, né? É isso aí. Tinha uma batida. Tem que... Eu não gosto muito de falar de sorte. Mas tu ainda tem que torcer para a rapazela não estar no bom dia também. Se a galera estiver no bom dia, acaba sempre caindo na bota do... Só agora tem que torcer. É, é verdade, pô. É verdade. E os outros vão ter outra oportunidade de fazer de criar. Porque eu sei que todo mundo de mal vai ter. Não, não sei. É um problema coletivo, não tem que dar. É, pô. É verdade. É, eu quero ter uma... A ponta aí. Sete levam quatro. Oito levam três. Assiste uma mensagem do livro, mas é até mais difícil. Cinco. Seis. Pra levar cinco é difícil. Pra conseguir. Né, enfim. Se ele trabalha, o caminho está ficando muito pior. Mas aí, como é que foi? Levantar essa favoritária. Uma coisa que eu falo que tu tava lá, né? Cara, eu acho que é... Que a gente bateu. Eu sempre sonhei, né? Em ganhar esse estilo, né? Que ganha e perder. E o pessoal ganhando, eu falo assim, pô. Entende? Então o cara tímido no campo? Pô, eu tava... Porra, caraca, pô. Feliz pra caramba, ali. Taça na mão. É o que a gente mais deseja, né? Pô, eu vou amarrar o... Tô abandonando a cabeça. Eu vi, pô. Tava feliz com aquela gente. Eu não tava feliz com você pra caramba. Ainda mais saber o que o brasileiro, cara. Então, já há 50 anos, cara. Eu quero marcar aqui, né? Só que há... Terceiro ano... Você sentiu a torcida? Essa necessidade? Tinha. Tinha perdido tudo, mas o brasileiro. O brasileiro. O brasileiro é o mais importante. A Copa do Brasil também é importante. Só que, cara, o brasileiro era principal. Primeiro também. A Copa do Brasil foi acontecendo. A Copa do Brasil foi acontecendo. A gente tá na rara. A Copa do Brasil foi virar a gente responsável pra favor brasileiro. Pum. Campeão brasileiro. Óbvio, a Copa do Brasil também. Entendeu? Puma Copa do Brasil nunca foi aquela primeira necessidade. Para o brasileiro. Muito legal. E o tamanho do brasileiro, a representatividade do campeonato pro atleta nesse momento, de 50 anos sem vencer, o caramba. De alguma forma, poderia até trabalhar a Copa do Brasil. Uma euforia. Não, uma euforia. As comemorações deviam até tirar um pouco do foco. E vocês não, cara? Não, porque aí o que acontece, eu gostei muito por isso. Porque a gente nunca se conformou com as coisas. Ganhando uma partida. Ganhando uma partida. Ganhando mais um. E, pô, uma coisa que o Café Legal também queria, a gente botou uma pontuação, uma obradia, e quando a gente ganhava, mostrava quanto faltava pra ser campeão. Aí regressivo. É, pô, ele botou um número que... Pô, ninguém foi campeão aqui no número, ó. Aí ele ia diminuindo. Ah, ganhamos. Gostei. Ah, ganhamos. Gostei. E isso foi... Cara, a ansiedade batendo. Pô, faltam cinco pontos. Vambora. Um ganhasse aí logo. Um ganhasse aí logo e depois faltamos só dois. Isso aí foi, né? Segurando a galera. E depois do gás de erro, pô, aí todo mundo trocou. Ele descorou, 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 descorou. E aí, por isso que a gente perdeu o corpo também. Aí tinha essas situações que na nossa cabeça a gente perdeu. É um vencedor, né? Eu tenho... Ábito. Ábito de tudo. A gente se tá puxando. Eu tenho... Agora é a minha frente lá na televisão. Eu vou lá... Diretamente se vai pra... Já tem... Como assim? Essa é a linguagem, né, cara? O cara já tem... Pode atender de qualquer forma. Foi a rua, né? Foi o ataque, sabe? Foi o ataque, sabe? Foi o ataque, sabe? Foi o ataque, sabe? E ele é... Atleticano roxo. E a parede até não era da Patrícia. E aí, eu lembro quando eu fui pegado ali pra dois. Então, porra... Infelizmente... E foi lá no jogo, né? Foi. Lá mais não. E aí, é... Ele falou... E esse monte de acontecimento. Pessoal... É importante o Libertadores fazer um negócio brasileiro. Acabou em Libertadores. Mas isso anos. Aí, quando aconteceu a parada da Libertadores, ele ficou sentido mais... Ele falou assim, ó... É o brasileiro. São 50 anos. Entendeu? Ganhou. Ganhou. Ganhou pra caramba. E agora? Vamos ganhar mais, né? Tem que ganhar. Continuar, né? É isso. Só pra ficar... 50 anos. Depois, 20. Não dá. Tem que ser sequência. Esse ano aí é o ano da... Confirmação. Não entendo. É. A Libertadores que votaram foi 13. 13. É. Não pode ficar ganhando. É. Não pode ficar ganhando. 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 Agora, minha expectativa maior... É a Libertadores. Libertadores? Não tem. Não tem. Não tem a Libertadores. Aí já faz a escadinha. Aí depois vai ter uma equipe americana, né? Porque vai a escadinha, né? Estadual. Porta do Brasil. O Brasil não vai ganhar a Libertadores. Não vai ganhar a Libertadores também. É. É. Agora esse ano aí... O Brasil não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Seriam que ganhar. Não vai ganhar qual é a Libertadores. Não vai ganhar. Basta ganhar. Tu nele vai ganhar. Tu não ganhou. O Brasil não ganha. Foi o qual ganhas few. Minhas ganhou o Flamengo, ele ganhou um ganho imenso e o líder não ganhou no Grêmio ele ganhou no Grêmio ele ganhou ganhou agora um atleta e pode ser presidente, pode? é claro, é uma minha paciência e a revolver é muito boa é diferente do bate no homem que é menor, que é na série B depois que está para a revolver aqui ele é muito bom ela sai no fogo desse negócio de bola, chega né com muita bola eu ia estar ouvindo duas coisas para falar vou deixar no final já está acabando já está acabando isso aqui dá duas né só essa aqui já está acabando então vamos terminar aqui a simplicidade do livro vamos falar no carro por que? você é um cara que hoje tem um salário razoável completo futebol o cara que é ADN ele sabe disso porque eu sei que você faz um investimento assim é formado é formado o que não é comum não tem tempo não tem tempo não não prioriza o tempo para isso a galera pula o tempo para outras coisas além do jogo é claro então você se formou bacharel né? bacharel licença tudo bacharel licença tudo você vai dizendo para a galera que acha que não dá eu vou nesse que achou que não dá mas sai tem que ficar em cima agora na concentração eu tenho dificuldade de pegar livro né? acho que é maior das pessoas esse hábito né? sabe como é que vai começar? tem técnica para isso? tem técnica escolher um livro qualquer coisa que tu gosta abriu a fugir sei lá qualquer coisa me lê uma página uma semana inteira eu vou ler uma página peraí uma página por semana? uma semana inteira eu vou ler uma página durante a semana cada dia eu vou ler uma página ah tá cada dia eu vou ler uma página ou você lê uma folha tá aumentando duas três e outra coisa tá lendo um livro que não te agrada ninguém obrigada a terminar mas agora tu não gosta é verdade pega descarga tudo barro não tem que terminar ai você vai tendo gosto vai gostando cara esse eu não tenho não consigo ler com a moça mas eu tem tempo ele consegue se organizar pra direcionar aquele tempo pra fazer isso vai velho é isso ai vou deitar todo mundo que tá dormindo pega o livro é mas vento que rivotril apaga tudo aqui o jogo na hora é enorme mas assim quando você vai pegando esse hábito eu sempre pergunto tem dia que eu leio dez páginas tem dia que eu tô muito cansado eu leio duas mas todo dia eu leio e ai eu cacho o tempo sábado domingo eu leio quatro cinco horas leio sábado e domingo se eu não tenho um e por que ainda não não trocou o vai nem vender se bem que agora tá valorizado tá valorizado vai vender pelo valor que comprou pra quem é pra quem é muito obrigado a essa parte de como é que é o nome de ai ele tá dez anos com o carro hoje você não mentiu nada é ah pra quem é superdicioso tá dando tudo certo vai que é culpa do cara do goiás do goiás de copa o em noventa tá bem curvado né cara perninha não tem capucholado não tem horário tem ar 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 vai pro mesmo lugar tem ar condicionado tem som bora cara eu fiquei bem apegado mas assim cara foi indo é muita história é muita história também é muita história ali vai passando vai passando vai passando vai passando vai comprar vai passar vai passar vai passar vai passar agora é nosso gerente porque pô ele apaixonava por carro né ele tem um pé o negócio foi por carro dele aí ele tava zoando então ele prepara dele com o goiás aí eu vi um amigo do lado assim então eu abri também aí eu fiquei semana até do hotel aí eu cheguei aí ele tava em pé assim era o Hulk mais novo pareceu o Hulk que o nome do cara do Gabriel aí ele o Hulk porra tu tá vindo de Uber tu tem? aí esse cara vem com um macalha chamando de Uber mas na hora que a torcida quiser quebrar você teve uma situação até com o WL que é o tamanho da pomba ali ele tava com aquela morte né aí lá na independência e eu com o voyagizinho aí ele falou assim ó sai na minha frente que o pessoal vai tirar você ali tirar o pomba e o outro foi embora falei ah tá bom não tô feito senão é nenhum eu saí com o WLz e ninguém veio aí ele veio e quando eu olhei pro retrovisor é todo mundo tá vendo? faz diferença não chama atenção tu acha que é que é tetra jogador cara esse é o Hulk pode passar economiza uma grana economiza uma grana economiza uma grana economiza uma grana não o dinheiro que ele pega dentro do carro que tá aplicado tá arrendendo arrendendo já fazemos fit é isso aí pô que justo enquanto o outro que tá lá enquanto o outro que tá lá 500 mil quatro rodas tá todo dia diminuindo um pouco o dinheiro mas agora vão ter que trocar isso aí e o papai agora é o papai agora é o papai agora é o papai agora é o meu estádio aí ah que lindo feliz demais programou ou do preto? programou, da artilheira outra coisa vai se chupar assim assim foi na primeira na primeira na primeira aliás eu falei dizer que eu falei que eu era pra parte da frente é uma delícia da carreira cara é artilheira foi lá a primeira tentativa agora é bora vou tentar é agora vamos ter tempo vou matar contínuo agora vai começar agora não mas olha eu assisti o parto do do discurso de dê uma emoção assim um dia eu vou ter emoções três mas a minha termadeira pra caramba né cê é de moda né Mas eu tenho uma emoção que foi quebrando a segunda educação do campeonato estadual. Eu me pergunto. A emoção foda. Guardando as devidas proporções, a mesma que você deve ter sentido, você está estudando o campeonato estadual, o brasileiro, só que no nível maior. Não importa. A única emoção que superou essa conquista foi na sua vida. Me deixa mais assustos. Caraca! Fazer cinco meses ainda. O cara que era um médico, você tem um cirurgião, você tem um obstetra, e aí você tem um pediatra que acompanha, o cara ia botar fogo nesse roxo. Na época do Kelvin, eu tinha essa ligação muito dentro do bota fogo, eu falei, porra, agora eu estou falando, não vai me dar nada. Ó, estou botando uma cadeira, eu tenho que cancelar, porque eu fiz uma... Porra! Eu vou te botar uma cadeira, tu vai ficar sentado ali, filma sentado. Que bom que vinha, tem um que apaga. Porra, eu tenho que cuidar da mulher e da criança, você não vai ficar caído ali, não. Porra, eu já fui aqui, né? Cheio de medo. Cheio de medo, aí... A minha ex-mulé era aí deitada, e eu assim, todo mundo operando aqui, eu sentado, né? desmaiar, e eu filmo ela que é assim, ó. Não, não, não. Não, não. É uma dor. É, aquela... Já tinha uma belazinha. Só para lembrar, só para lembrar, só para registrar. Aí, eu... E eu sempre penso, não vou desmaiar, não vou desmaiar. E o parto dele... Não, não. É porque o seguinte... A minha ex-mulé falou assim, eu quero parto normal. Parto normal. Parto normal, não tem nada de normal. Entendeu? Não tem nada. Porque aí você tem que esperar, e aí faz força aqui na barriga, pá, e aí você tem que ficar esperando, pá. E aí é uma ansiedade que tu fica aqui dentro. Não, não, não. Aí fica escutando o coração. Bota um somzinho e fica escutando. E... Exatamente. E aí... Tem uma hora que a mulher fala assim, ó. Coração está batendo muito rápido. Não é, né? Ele era assim. Disparou o coração. César, César. César é cinco minutos. César é depois que... Esperando aqui, há duas horas. Porra, duas horas lá. Por que que não falou César agora? Aí... Aí... É assim, ó. O cara pega... Depois que monta o... Cozeteiro, faz assim. É... Tá... Tá morrendo o que? É nervoso pra caralho. É... Aí... O do Caio. O do Caio... Tô tranquilo. Eu já fiquei em pé. Filmando. Já filmei aqui assim, ó. Ó. Ladeira. Assim, ó. A barriga dela. Porra. É o mesmo... O mesmo pediato? Tanto mundo aí. O que que é a merda? Não mexe no ticsaga nada, cara. Porra. 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 Tá bom. Entendeu? Deixa ele lá, porra. O Matheus daqui a pouco tá aí. Na pegada. É, mas... Já peguei a merda. É o automático. Já... E a minha irmã não tá aí? É, né? Mas vamos, né? Só um... Você já tem sentido? Não. É o primeiro neto. É o primeiro neto, né? É o primeiro neto. Caraca. É o pai dedicador. É o pai dedicador. Pra ver o meu, né? É o meu Reto. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pô, tá bom. Pra agradecer a presença. Pô! A unção me disse que esse... Não me fala nada aí, mano. É tipo pra caramba. Pô! Mas ele só me conhece. Ah, né? Ah, que legal pra caramba! Ah, primeiro! Primeiro, a gente foi até bem. Rapaziada, parabéns também ali. E rapaziada do do back, né? Backstage. Obrigado pela força. Eu recebi um outro cara aqui no Flamengo, pode ficar ali no Flamengo. Eu vou lá no Flamengo. Eu vou lá no Flamengo. Eu vou lá no Flamengo. Agradecer a rapaziada por o trabalho preativo. Prazer te ver aqui, papai. Prazer, poder começar. Começamos de pé direito, com o pé direito, né? Eu sou de pé direito. Hoje eu sou de história, então eu não sabia. Eu não sabia quem tinha passado pelo bato direito. Tá vendo? É só isso. Toda sorte do mundo pra você, João. Obrigado. Parabéns aí pelo história que é essa aí. Vamos torcer pra começar com a história que a gente quer fazer, que é inspirar. Tirar o outro. Prazer pra começar. Isso que... Isso aqui pra contar uma história legal, vai dar risada, mas o foco da gente é poder mostrar pra todo mundo que tem um caminho. É difícil. Mas dá. Não dá pra parar quando você é preferido por uma equipe. Essas dificuldades profissionais vão ter, certo? E eu acho também bom colocar também essa parte da educação, da formação. É uma situação que eu, pô, sempre mantive aí estudando. Mesmo com essas dificuldades, não sei o que, porque eu não estou estudando aqui. Meninos aí que estão começando. Tem um tempozinho. Tem aí a noite. E hoje em dia... O EAD pra fazer? Não, é. Hoje em dia os clubes fazem muita parceria com a faculdade. Então, lá no Atlético, quando eu estudando, eu trabalho alguns jogadores faziam, já que tem uma parceria. Então, ir atrás. Buscar que isso é que dá. A gente também tem online. Tem mais online na minha época. A gente não tinha tanto online. Ela era presencial. então tem como fazer. Eu tive várias dificuldades com treinadores, 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 pô, às vezes meus pais pegavam o trabalho pra mim com algum amigo pra entregar. Então, assim, com profissão, com coordenadores ajudando a aparecer na chamada, porque a gente é confortável. Concentração. sempre tem dificuldade, mas sempre tem um objetivo. Você tem um objetivo. já de pensar no futuro, né? Porque quando eu entrei, eu fiquei com 17 anos na faculdade. Eu pensava assim, cara, é isso que eu quero, eu quero fazer. E se tiver que sair, pra algum lugar, eu vou trancar, depois eu consegui. Eu consegui terminar a primeira faculdade sem trancar de nada. Foi, foi aquilo. Aí depois eu tive, o pessoal falou, vamos fazer bacharel, vamos fazer bacharel. Eu fui com o pessoal da faculdade. Aí comecei, aí fui trancar muito alto. Mas aí tranquei seis meses. Quando eu voltei pro Botafogo, eu voltei no faculdade também. Então assim, dá pra fazer. Eu tava, eu tava atrás aí, não se não me engano. Então, eu fico muito bem. Eu fico aprendizado, galera, tudo dentro do que a gente queria falar, que a gente quer passar pra quem tá acompanhando o Tói Té, porque assim, não podia ter sido diferente. Obrigado mesmo. E como é que a galera se encontra aí, nas redes sociais, fala aí, pô, que borradeiro oficial que tá lá no Instagram, que é uma fera. A gente vai cair com as segundas do fone em casa que o Matheus tá chegando e... É, agora que é a galera porque é só a ponta e o outro vai virar a ver ali em casa. E a gente é... Fica o Storycast no Instagram, é arroba o Storycast. Pra me encontrar é... arroba fernando.04santos. Não vai marcar outro não. Não, é? Não, é? Não, é? Não, não. Não, não. Não, não. É arroba fernando.04santos. E tu, vamos ver o nome. Anselmo Paiva. Quem é? Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Abraço grande. Obrigado.